Alertamos aos vereadores que se encontram em outras dependências para a abertura desta sessão ordinária. Hoje é 14 de junho de 2004. Esta é a 20ª sessão ordinária. Solicito ao secretário desta casa que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Boa noite, pastor José Roberto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras e público aqui presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga, presente. Arlindo Araújo, presente. Bonifácio Campané, ausente. Carlos Hernandes, ausente. Clarice Guelfi Martinho Andorfato, ausente. Cabo Claudino, presente. Professor Cláudio Henrique da Silva, ausente. Clemente Cavazana, presente. Dema, Demar Ferreira Pessoa, ausente. Duvalina Gomes, da Silva Garcia, ausente. Edna Flor, presente. Edival Antônio Antônio Santos, presente. Clarice Guelfi Martinho Andorfato, presente. Gilberto Mantovani, ausente. José Roberto, presente. Mário Maidegan, presente. Ney Giron, presente. Nilo Iqueda, presente. Sidney Sinti, presente. Tadama e Cauata, presente. Senhor presidente, seis vereadores se encontram ausentes e treze presentes. Invoco a proteção de Deus para iniciarmos o nosso trabalho da vigésima sessão do quarto ano da décima terceira legislatura. Convidamos o vereador Sinti para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presente aqui na casa. Eu vou leê-lo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fado em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma meda perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Vereador Sidney Sinti, solicitamos que proceda a leitura do artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 143 da Resolução nº 1167-94 de sua autoria. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua e de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no Instituto Político, Jurídico ou Internacional do País ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Artigo 2º. Boa noite, Padre Luíde Favro, aqui presente, também participa conosco no Momento de Paz. É um privilégio enorme tê-lo aqui, nesta noite, junto com seus companheiros. Obrigado pela sua presença. E convidamos uma comissão formada pela vereadora Edna Flor, Mário Mardegã, Clemente Cavazana, para que faça o padre Luíde adentrar ao plenário. Colocamos em demonstrativo das despesas avidas durante o mês de abril de 2004 na Secretaria da Câmara Municipal de Arasatuba. Também em votação de acordo com o artigo 147-A do Regimento Interno, a ata da sessão anterior a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações, debidamente assinadas pelos autores e entregues a essa mesa diretora, ficarão à disposição dos vereadores para conhecimento até o final do grande expediente dessa sessão, após o que serão consideradas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura de correspondências recebidas do Executivo. Correspondência do Executivo. Oficio 01.1336-2004, resposta à indicação 417-04 do Edil Arlindo Araújo. Oficio 01.1343-2004, acuso o recebimento da moção 009-2004 das vereadoras Durvalina, Gomes da Silva Garcia e Edna Flor. O secretário é a DOC, vereador Tadami Kawata, para que proceda à leitura de correspondências recebidas como respostas às matérias aprovadas pelo Legislativo. Boa noite, vereador Tadami Kawata. Boa noite. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, resposta à requerimento 345-04 do vereador Clemente Cavazana. A OAB, Conselho Federal, Brasília, resposta à requerimento 345-04 do Edil Clemente Cavazana. Câmara Municipal de Andradina, resposta à requerimento 307-04 do Edil Antônio de Valdo Costa. Cleutus José Rodrigues, Alcoólicos Anônimos, coordenador da área do Estado de São Paulo, resposta à requerimento 309-04 do Edil Niliqueda. Vamos agora para a leitura na íntegra de documentos diversos. Câmara Municipal de Alessatuba, Estado de São Paulo, relatório da Comissão Especial, constituída pela Resolução 1486, de 22 de dezembro de 2003, para proceder à análise do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alessatuba e a Empresa Rotativa. Vereadores que integraram a comissão, Antônio Valdo Costa Dunga, presidente, Dema Ademar Ferreira Pessoa, membro, Clarice Guelfo Martinho Andorfato, Gilberto Mantovani e Cabo Claudino. Apoio, vereadoras Edna da Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia. Em 25 de fevereiro de 2004, a Comissão Especial reuniu-se na sala da presidência da Câmara Municipal para discutir alguns dispositivos do contrato DCP 080-2000, que objetiva a concessão pública dos serviços de implantação e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo, controlado com permissão de exploração de publicidade comercial. Após a exposição dos problemas, ficou decidido que a Câmara iria fazer consulta ao doutor Ivan Barbosa Rigolim, consultor jurídico do Legislativo, cujas questões estão no ofício DL 012-2004, abaixo. No início de março de 2004, a Câmara Municipal de Alessatuba recebeu a resposta do doutor Ivan Barbosa Rigolim. Esclarecendo as dúvidas da Comissão, em nova reunião realizada em 20 de março de 2004, analisando o parecer, a Comissão decidiu oficiar o Executivo Municipal, indagando sobre alguns dados que constam o ofício 001-2004, além de propor projeto de lei, alterando a redação do artigo 2º da Lei Municipal, 5.459, barra 99, retirando a obrigatoriedade do Poder Legislativo referendar o decreto do Executivo para a estruturação legal da concessão do sistema de estacionamento rotativo, Zona Azul, efetiva operação do serviço, entre outros. Em 27 de maio de 2004, os membros da Comissão estiveram reunidos com o Prefeito Municipal e com o Secretário da Fazenda e dos Negócios Jurídicos, visando a esclarecer dados constante do ofício C01.1137, barra 04, do Executivo Municipal, a respeito dos valores repassados ao município pela empresa rotativo, a partir de 2000. Os agradecimentos constam no relatório feito pela Secretaria da Fazenda, conforme o nome anexo. Por fim, a Comissão decidiu o seguinte, 1. Solicitar a Presidência da Câmara para que oficie ao senhor Prefeito Municipal, pedindo uma alteração da redação do artigo 19º do Decreto 9.097, barra 99, estabelecendo o pagamento equivalente a duas horas de estacionamento para os usuários que estacionarem em desacordo com o sistema e não a dez horas de estacionamento como é hoje. Segundo, da mesma forma que o município solicita a empresa responsável pela cobrança do sistema de estacionamento rotativo, a instalação de placas nas áreas, informando os usuários sobre horários nos períodos especiais, como festas natalinas, semana do consumidor, véspera do Dia das Mães e outros. É o que nós tínhamos a relatar. A Satuba 28 de maio de 2004, Antônio de Valdo Costa Dunga, presidente da comissão, Clarice Guelph Martinho Dorfato, Dema Demar Ferreira Pessoa, Gilberto Mantovani e Cabo Claudino. Esse relatório também teve a participação especial das vereadoras Edna Flor e Durvalina Garcia, que foram fundamental para o andamento desse processo. Essa comissão teve reunida também com o prefeito municipal, onde, como os atos dependem exclusivamente deles, houve aí um acordo que essa taxa de R$ 10,00, que é tida como ilegal, seja reduzida à cobrança da hora, a R$ 2,00. E também a colocação de placas, definindo os horários dos dias especiais. Tenha ordem, senhor presidente. Tenha ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço, venha a vossa excelência, para, em meu nome, e em nome do meu partido, do Partido Liberal, dizer da alegria e da satisfação em receber aqui essa figura maravilhosa que é o padre Luiz de Fávero. Uma pessoa que ajuda a nossa turma, uma pessoa da maior importância para todos nós. Essa casa hoje se sente engrandecida com a presença do padre Luiz. Padre, a casa te recebe orgulhosa, e o PL, o meu partido, se sente orgulhoso, neste, pela ordem, parabenizá-lo, agradecer pela sua presença. Pela ordem, presidente. Tenha ordem, senhoras. Apenas para que o secretário possa constar a minha presença à sessão. Obrigado. Pois não, professor Cláudio Henrique da Silva. Está aí também as palavras, registradas em ata, do presidente do PL, Sidney Sint, dirigida ao padre Luiz, que hoje também dirige aí, para a nossa felicidade, as missões salesianas em Arassatuba, já com grande destaque, e sendo pessoa indicada já nesta noite aí, pelo vereador Tadami Kawata, para receber o título de cidadão arassatubense. Vamos agora para a leitura das correspondências recebidas de diversas. Câmara Municipal de Araraquara envia a cópia do requerimento 413-04, do vereador Eduardo Laundi. Câmara Municipal de Penápolis envia a cópia do requerimento 175-04, da vereadora Maria Elizabeth Duarte Oberg. Câmara Municipal de Ferraz do Vasconcelos envia a cópia do requerimento 1198-04, do vereador Flávio Batista de Souza. Tribunal de Contas de Estado de São Paulo encaminha o processo de prestação de contas respectivo para esse relativo às contas de 2001. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome comunica a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social no valor de R$ 2.550,00. Câmara Municipal de Araraquara envia a cópia do requerimento 430-04, do vereador de Milson de Nola Sá. Câmara Municipal de Santana de Parnaíba envia a cópia da moção 135-04, vereador Jamil Tufique Acari. Câmara Municipal de Ilha Solteira envia a cópia do requerimento 250-04, vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Ministério da Educação informe liberação de verba em favor desse município no valor de R$ 62.907,24. Vamos aí com o vereador Tadami Calvata agora para leituras de projetos de lei do Executivo. Vamos então, portanto, agora aos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei da nova redação ao parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 4.052,93. A Câmara Municipal dessa turma decreta artigo 1º o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal 4.052, de 22 de outubro de 1993, que dispõe sobre a utilização de caçambas, coletores, denturos e lixos em vias públicas, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. As caçambas, objetivando sua visualização por motoristas e pedestres, devem conter fitas refletivas em suas laterais de acordo com as normas técnicas vigentes. Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 9 de junho de 2004. Cabo Claudino, vereador PAN. Consultamos o plenário se considera o presente objeto objeto de presente objeto objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam. Como estão aprovados. Os incrementos de urgência de número 103, barra 2004 e 104, barra 2004, foram solicitadas retiradas pela autora. Projeto de lei denomina Santos Nery de Santana, rua 15, localizada no conjunto habitacional Elias Estefan. A Câmara Municipal de Asatuba decreta artigo 1º fica denominada Santos Nery de Santana, rua 15, localizada no conjunto habitacional Elias Estefan. Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de subplicação. Sala das Sessões 6 de maio de 2004, Dema, Demar, Feira Pessoa, vereador PAN. Nós consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto deliberativo. Os vereadores ou mesmo as vereadoras que forem favoráveis permaneçam. Como estão, está aprovado. solicito os requerimentos de aplauso de pesar e os requerimentos de informações oficiais. Hoje é 14 de junho de 2004, esta é a 20ª sessão ordinária. Solicito agora a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento de voto de pesar. senhor presidente, considerando o falecimento do jovem Alexandre Luiz Correia ocorrido no dia 27 de maio de 2004, aos 30 anos de idade, requeremos o ouvido plenário na forma regimental seja consignado em ato nossos trabalhos legislativos um voto de pesar pelo falecimento do jovem Alexandre Luiz Correia ocorrido no dia 25 de maio de 2004, aos 30 anos de idade, e que deste nosso ato ser dado ciência à família lutada na rua Ernesto Bergamaschi Sobrinho, 167, bairro Antônio Vilela, Aracatuba, Sessões, 14 de junho de 2004, Carlos Hernandes, vereador PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo discutir está em votação, os favoráveis permaneçam. Comissão, aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Francisco Henrique Bezerra, no dia 4 de junho de 2004, aos 83 anos de idade, requeremos ouvir o plenário na forma regimental seja consignado em atos do nosso trabalho legislativo um voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Henrique Bezerra, ocorrido no dia 4 de junho de 2004, que deste ato seja dado ciência à família lutada, rua Xavier Toledo, 594, bairro Alvorada, sala das sessões, 14 de junho de 2004, professor Cláudio Henrique da Silva, vereador PMN. O requerimento está em discussão. Ninguém querendo manifestar o requerimento entra em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Vamos agora para a leitura dos requerimentos de voto de aplauso. Senhor presidente, considerando que no último dia 3 de junho de 2004, foi inaugurado em nossa cidade o Clube de Serviços Lequipe, na rua Padre Roma, 427, Vila São Paulo, Recriamos o ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ato de nossos trabalhos legislativos, um voto de aplauso ao Clube de Serviços Lequipe, através do proprietário, o senhor Antônio Carlos Morbeck de Andrade Silva, por acreditar em nosso município e disponibilizar uma nova opção de gastronomia, eventos de lazer e que de nosso ato seja dada a ciência homenageada. Sala das Sessões, 4 de junho de 2004, Mário Mardegan, vereador PSDB. O requerimento está em discussão, ninguém querendo manifestar se ele entra em votação, os que forem favoráveis permaneçam. Como estão, está aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 9 de junho de 2004, a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais da Satuba Pai completou 34 anos de fundação e importantes serviços prestados à população da Satuba Região, requeremos ouvido o plenário na forma regimental seja consignado em ato nosso trabalho legislativo um voto de aplauso à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Satuba, a Pai, pelos 34 anos de fundação e que deste ato seja dada a ciência homenageada à rua Pedro Martínez Marim, número 8, Arassatuba, sala das Sessões, 9 de junho de 2004, Antônio de Valdo Costa Dunga, vereador PSDB. Em discussão, ninguém querendo manifestar se está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, considerando que no dia 16 de março de 1939 foi inaugurada em nossa cidade a rua Lobilar 44 a companhia de Tomóvis José Dionísio concessionária Chevrolet atuando na venda de veículos novos usados, peças e acessórios e também serviços da ciência técnica autorizada, funilaria e pintura. Requeremos ouvido o plenário na forma regimental seja consignata em ato nosso trabalho legislativo um voto de aplauso a J. Dionísio Veículos Limitada pela comemoração dos seus 65 anos de aniversário e que deste nosso ato seja dado ciência aos proprietários, senhores José Dionísio Filho e Manuel Francisco Dionísio e a senhora Maria Margarida Dionísio Vial na rua José Dionísio no 44 Parque Baguaçu Arastatuba Sala das Sessões 14 de junho de 2004 Neigirão Vereador PPS Em discussão ninguém querendo manifestar se está em votação os que forem favoráveis também permaneçam como estão aprovado Senhor presidente solicita anuência do vereador Neigirão para subscrever esse requerimento de aplauso Senhor presidente considerando que o SISEMA Sindicato dos Servidores Municipais de Arastatuba completou no último dia 8 de junho de 2004 15 anos de luta pelo direito dos servidores municipais de Arastatuba requeremos ouvir do plenário na forma regimental seja consignado em atos do nosso trabalho legislativo um voto de aplauso ao SISEMA Sindicato dos Servidores Municipais de Arastatuba pela comemoração dos seus 15 anos de fundação e pelo grande trabalho que realizam em favor dos servidores e que deste nosso ato seja da ciência ao senhor presidente Manuel José de Oliveira Pereira na rua 15 de novembro 181 sala de sessões 14 de junho de 2004 Antônio Valdo Costa Dunga vereador PSDB em discussão a vereadora Clarice Andor Fato solicita também para subscrever eu diria que o SISEMA completa 15 anos 15 anos bem vividos empenhados pela luta do que é melhor para os funcionários públicos municipais e nós desde 92 somos testemunha ocular e presente a todos esses acontecimentos esses 15 anos realmente hoje à frente do nosso amigo Mané foram muito significativos para todos os funcionários públicos municipais que na época que nós inclusive entramos como vereadores sequer o seu afastamento o presidente o tesoureiro tinha e depois de lá para cá foram várias vantagens adquiridas ao longo desses anos graças a árdua tarefa de reivindicar feito aí pela geração de presidentes tão bem representados finalmente ao Mané Pereira que hoje graças ao sindicato existe aí o Prantearte existe aí a Medilar existe aí vários convênios realmente que o funcionário público municipal sente-se como gente sente com sua dignidade em alta graças ao Cisema gostaríamos de solicitar o nosso tempo para que seja rodado aí um pequeno clipe referente aos 15 anos de existência dos sindicatos dos servidores municipais portanto na tela a TV Câmara foi com esse objetivo que nasceu em 1º de junho de 1989 o sindicato dos servidores municipais de Araçatuba o Cisema a fundação ocorreu a partir da mobilização das servidoras municipais Anésia da Silva Alonso Mara Alice Ribeiro e outras dezenas de servidores que tinham o objetivo de organizar a categoria para garantir maior representatividade foi circulando todas as unidades convidando todos os nossos companheiros para participar do ato que ia ter na praça Barbosa e nasceu que apareceu a secretaria do SOSP a educação a saúde foi muito grande foi mais de 200 funcionários foram muitos funcionários esse ato porque nós já estavam cansados de só levar perseguições essas coisas todas e ali então foi um ato para a gente decidir tomar a decisão para procurar os nossos direitos e naquela toda aquele envolvimento aí surgiu o nosso sindicato das lutas do passado as conquistas do presente nascido a partir da intenção de representar os servidores junto à administração municipal o SISEM é lembrado pelas pessoas que atuaram de forma decisiva na estruturação do principal veículo de reivindicações dos funcionários havíamos acabado de sair da ditadura e o movimento era meio que muito repressor então em termos de negociação com os prefeitos nesses 15 anos eu acredito que não tenha havido mudanças para mim continua do mesmo nível sem possibilidade de negociações em todas as administrações agora por parte do sindicato eu acredito que ele tenha evoluído junto com a própria sociedade no sentido de estar buscando novas alternativas que possam possibilitar negociações para conquista e manutenção de direitos do funcionalismo houve um momento em que nós dividimos o espaço físico inclusive do escritório de advocacia cedemos uma salinha para que o sistema pudesse funcionar hoje a gente vê o sindicato em sede própria hoje vê muitas das suas lutas já trazidas para leis para o estatuto do servidor público então penso que é um balanço altamente positivo um balanço que vai de Anésia Alonso a Manuel agora um balanço de muitas lutas de muitas conquistas de algumas tristezas de alguns desafios que são próprios mesmo da luta sindical no caminho do sindicato está a administração municipal foram muitos os momentos em que as partes se confrontaram na discussão dos interesses dos servidores apesar disso o sentimento das autoridades envolvidas na administração nestes 15 anos é de importância do SISEMA porque foram tantas as lutas tantas as conquistas e nesta administração especialmente eu posso me orgulhar de que em parceria com o sindicato muitas coisas foram feitas reposição salarial de 4 anos de 2001 auxílio para assistência médica a reformação da CONCUSPUMA o pagamento de todas as licenças prêmios atrasadas as férias e ainda estamos medindo outras concessões que poderemos fazer eu quero endereçar as lideranças do sindicato ao nosso amigo Manuel aos seus membros de diretoria os meus parabéns e que sempre possam ser repito valeu a pena os 15 anos que se passaram e muitas conquistas já se deu ao funcionalismo todo o trabalho do sindicato se pauta no diálogo quando não havia mais as esperanças dos diálogos principalmente em outras épocas inclusive os funcionários entraram em greve em uma época onde as administrações batiam bastante nos funcionários inclusive com palavras de baixo calão em que eram mulheres que estavam à frente do sindicato então elas foram bastante apedrejadas pelo executivo municipal hoje não hoje nós estamos pautando pelo diálogo e quando não há o diálogo nós procuramos a justiça o poder judiciário para interferir desde 1997 o sindicato tem como presidente o servidor Manuel de Oliveira ele assumiu num momento delicado apenas 300 servidores eram associados as dívidas se acumulavam e os problemas se multiplicavam o servidor Almir Padilha destaca porque houve o empenho dos diretores para garantir a luta dos servidores por fazer parte dessa família por ser servidor municipal e saber que tudo que eu fazer em pró do sindicato é em pró da classe porque o que eu estou fazendo aqui regaçando as mangas e na luta eu vou colher sendo sindicalista no foro do sindicato e todos que vão lembrar de mim vão lembrar que o Padilha foi um fiscalista atuante trabalhou e eu quero fazer uma história aqui dentro do sindicato desde 97 foram muitas as conquistas do Cisema convênios médico e financeiro informatização da parte administrativa assistência jurídica e odontológica e até cabeleireiros estamos buscando melhores condições para o servidor municipal em seu transporte em seu dia a dia em sua melhoria salarial e não só isso que o servidor também uma coisa que nos faz muita falta é ter uma sede social do sindicato então não é só trabalho nós também estamos buscando um lugar para o lazer dos servidores municipais as condições de trabalho do servidor uma coisa que muita gente deixa para trás é relativa à saúde do servidor municipal e às vezes o servidor troca a sua saúde por um simples percentual sobre o seu salário que seria a sua insalubridade isso que nós temos que brigar que até até hoje nós estamos lutando para isso para eles terem o seu IPI o seu equipamento de proteção individual no seu transporte no dia a dia que até hoje não foi resolvido esse problema e a grande questão salarial que a gente tem muita defasagem mas nós sabemos também que tem uma lei de responsabilidade fiscal que está aí para ser cumprida nós sempre estamos buscando o diálogo para conseguirmos melhores condições ao servidor municipal e ainda dispõe de 2 minutos 52 dispensa está escrito a seguir o vereador Sidney Sinti o vereador Sidney Sinti é presidente do partido liberal e dispõe de 5 minutos para fazer uso da tribuna desta casa em discussão 15 anos do Cisema presidente eu quero pedir venha a vossa excelência hoje para em primeiro lugar saudar esta pessoa é ele não gosta que chame porque ela é tão humilde que se eu disser que é uma pessoa fantástica fabulosa que tantas pessoas vai ficar brava comigo como eu não quero que ele fique bravo comigo eu quero pedir venha para saudar em primeiro lugar o padre Luiz de Fávera o que nos alegra com a sua presença senhoras vereadoras senhor presidente senhoras vereadoras ouvintes que nos assistem muito obrigado pela manifestação já de carinho a nossa fala puxa vida eu gosto de voltar ao passado eu gosto de voltar a minha cabeça ao passado e vejo aqui um requerimento presidente que nasceu quando eu era prefeito da cidade as primeiras as primeiras demarches marchas e contramarchas as primeiras lutas para que nascesse o Cisemo o sindicato dos servidores municipais começou pela Nézia Alonso não sei se a Nézia está aqui não está aqui mas ela deveria estar e deve estar nos assistindo a Nézia as minhas homenagens a você que naquele tempo que eu era prefeito começava essa luta com o meu incentivo para que vocês tivessem o sindicato de vocês que coisa maravilhosa é ver hoje esse sindicato caminhando caminhando e cantando e chegando ao objetivo comum eu fiz questão também de como vereador ser associado do Cisema eu me lembro quando era prefeito da luta que eles faziam e que ele faz hoje em benefício dos funcionários públicos municipais me alegra presidente saber que nesse tempo todo o Cisema caminhou junto ao funcionário municipal de maneira ímpar de maneira a lutar pelos interesses do funcionário sem interesses próprios pessoais aquelas coisas que a gente cansa de ver por aí e desses 15 anos eu quero parabenizar todo o corpo de funcionários do Cisema todo o pessoal que já trabalhou no Cisema lá da Neve lá atrás da Mara Alice Ribeiro que tanto lutou até chegar aqui no Manuel no Manuel José de Oliveira Pereira filho da pessoa que me inspirou a ser prefeito de Aracatuba um dia o Mané o Mané barbeiro o Mané da banda o Mané que veio de Barreiros na Bahia um dia aqui na frente no bairro Zelão o Mané falava Cinti tu tem que ser prefeito da cidade eu falei Mané que jeito Cinti o mundo pertence aos ousados e tu é ousado tu é um vereador ousado tu tem que ser prefeito em 1978 eu falei Mané você me inspirou eu vou atravessar a rua agora e dizer que eu sou candidato a prefeito de Aracatuba para enfrentar a oligarquia os poderosos os grandes do dinheiro eu que sou o filho do pedreiro e da lavadeira Mané então o Mané barbeiro o Mané da banda que trabalhava nessa casa me inspirou o pai do Mané que é do Cisema me inspirou um dia a ser prefeito de Aracatuba e eu senti-me na obrigação desde daquele tempo presidente Dunga de ser um amigo do servidor e não um chefe do servidor um prefeito do servidor porque nós passamos o prefeito passa e o servidor fica então eu chamava ele de companheiro de amigo de camarada de irmão e não era raro não era raro você me ver na casa de funcionário abraçando o funcionário visitando o funcionário tomando café almoçando na casa deles coloquei o salário deles em dia com quatro salários atrasados naquele tempo e começamos aquela luta graças a Deus que nasceu aquela neve Alonso que veio a Mara Ribeiro depois veio o Mané para tocar esse barco então nesse dia e que no dia 8 de junho agora quatro seis dias atrás quando o Cisema completou 15 anos eu me alegrei muito porque pude ver uma fruta que nasceu no meu tempo germinar dar frutos e ser hoje o que é o sindicato dos servidores municipais da Satuba em que eu tenho a honra repito presidente de ser um dos seus associados me permita presidente também assinar esse voto de aplauso com vossa excelência e quero aqui mandar um abraço muito forte a todos vocês do Cisema um abraço forte ao Mané a sua companheira a todos os diretores e principalmente a todos aqueles que um dia fizeram alguma coisa para que o Cisema fosse hoje esse sindicato forte que é obrigado presidente pois não continua em discussão ninguém mais querendo discutir o requerimento entra em votação os vereadores ou mesmo as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão está aprovado eu solicito a leitura das contas dos exercícios de 2001 do prefeito Jorge Maruli Neto o parecer do tribunal de contas do estado de São Paulo que já se encontra também à disposição na secretaria da câmara municipal de Aracatuba pastor Bonifácio Companheira boa noite boa noite senhor presidente boa noite senhores vereadores senhoras vereadoras público aqui presente e os nossos telespectadores em primeiro lugar eu gostaria de registrar minha presença nesta sessão prefeitura municipal de Aracatuba contas do exercício de 2001 a igreja primeira câmara do tribunal de contas do estado de São Paulo em sessão de 25 de novembro de 2003 pelo voto dos conselheiros Eduardo Bittencourt Carvalho presidente e relator Edgar Carmargo Rodrigues e Robson Marinho na conformidade das correspondentes notas taquigráficas decidiu emitir parecer favorável a aprovação das contas do executivo municipal exceção feita aos atos pendentes de apreciação por esta corte ficam desde já autorizadas aos interessados vista e extração de cópia dos autos em cartório portanto depois da leitura do parecer emitido pelo tribunal de contas do estado de São Paulo vamos prosseguir na leitura dos requerimentos de voto de aplauso com o secretário desta casa considerando que o laboratório KS fundado em 2 de janeiro de 87 está localizado na rua José Faganello 242 no Jardim Jussara considerando que cabe ao legislativo homenagear todos que dão sua parcela de contribuição para o desenvolvimento econômico de Aracatuba requeremos ouvido o plenário na forma regimental seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao laboratório carece na pessoa de seus proprietários os senhores Paulo Rubens Ferreira Rafael Benês Alberto Domingues e a senhora Norma da Silva Ferreira pela relevante atividade comercial desenvolvida em nosso município e que desse nosso ato seja dada conhecimento ao homenageado sala das sessões 14 de junho de 2004 vereador Gilberto Mantovani o batata em discussão em discussão ninguém querendo manifestar-se em votação os favoráveis que permaneçam como estão está aprovado considerando que o padre Luiz de Faveiro é diretor e administrador das faculdades católicas salesianos de Aracatuba e administrador do colégio salesiano considerando que cabe ao poder legislativo reconhecer as iniciativas que contribuem para a melhoria das condições de vida de nossa população requeremos ouvido o plenário na forma regimental seja consignado em ata dos nossos trabalhos legislativos um voto de aplauso ao padre Luiz de Faveiro pelo brilhante trabalho social que realiza em nosso município e que desse nosso ato seja dada conhecimento ao homenageado na rua Cucide Almeida 187 sala das sessões 3 de junho de 2004 vereador Gilberto Mantovani o requerimento está em discussão em discussão com o autor do requerimento Gilberto Mantovani o batata a quem eu peço a anuência também de subscrever este voto de aplauso o vereador Sidney Sint também solicita para escrever também o seu nome nessa missão de aplauso moção de aplauso ao padre Luiz senhor presidente senhores vereadores vereadoras público presente nossos telespectadores da tv câmara e nossos ouvintes da rádio cultura é com muita satisfação e alegria que eu venha a essa tribuna falar sobre esse voto de aplauso ao padre Luiz de Fávero uma pessoa que vem trabalhando muito por nossa comunidade arassatubense e também aqui estendendo né a gente vai passar aqui um um filme aqui do trabalho da do padre Luiz da comunidade do salesiano da igreja Dom Bosco para que vocês possam conhecer também o trabalho que vem sendo desenvolvido e também logo após esse voto de aplauso ao padre Luiz de Fávero Luiz de Fávero também será lido um voto de aplauso ao senhor José Arnaldo Marques que é o vice-tesoureiro da igreja Dom Bosco e na qual também eu quero saudar todos o da comunidade Dom Bosco aqui presente o Luiz Locatelli a Rose no qual saúdo todos os outros membros da igreja Dom Bosco eu quero solicitar a cinegrafia dessa casa TV Câmara que passe o documentário que foi feito a respeito desse trabalho magnífico maravilhoso que vem sendo feito pelo padre Luiz de Fávero Há três anos em Aracatuba o padre Luiz de Fávero coleciona várias conquistas no trabalho que desenvolve nas faculdades católicas salesianas assim acadêmicos desta instituição estão tendo a oportunidade de receber formação integral que lhes incentiva o crescimento intelectual filantrópico social e também religioso em pouco tempo seis novos cursos universitários foram implantados e o número de alunos triplicou projetos como o de estágio remunerado foram incrementados assim cerca de 300 alunos trabalham na área de estudo e podem custear seus próprios cursos além disso mais de 30 acadêmicos atuam na empresa júnior neste local aprendem e proporcionam serviços técnicos à comunidade as faculdades salesianas também assumiram a UNA Universidade da Melhor Idade a partir de então a entidade recebeu um novo fôlego foi inaugurado o Museu da Imagem do Som e da Telecomunicação Outro projeto audacioso é a clínica de fisioterapia e enfermagem que também será construída aqui o espaço além de gerar novos estágios prestará atendimento à população carente o prédio terá dois andares 2 mil metros quadrados e atenderá também alunos da UNA você desmazele qual o trabalho desenvolvido pelo Padre Luiz aqui na UNA desde que ele assumiu em outubro do ano passado ele já realizou uma série de obras aqui ele já reformou esse vagão que é um símbolo para nós já inaugurou o Museu do Som Imagem e Comunicação e agora está dando início às obras da clínica bastante empreendedor uma pessoa que seguramente vive além do seu tempo uma pessoa que cobra resultados e é assim que deve ser como deve ser um bom administrador esse Padre que consegue reunir qualidades como o arrojo para o mundo dos negócios e a serenidade quando trata das coisas de Deus participa também da TV Câmara levando mensagens de fé e esperança todos os dias no programa Momento de Paz queridos amigos que a paz do Senhor esteja convosco ele também é responsável pela participação dos acadêmicos na vida religiosa através das missas universitárias e da criação do grupo de acólitos quem participa reconhece o valor da experiência eu fui a primeira acólita quando ele chegou aqui ele convidou eu fiquei meio assim acólita na frente de todo mundo que vergonha eu falei acólita não vai dar para mim não, não eu não tenho nada a ver com acólita o que eu vou ser acólita e eu aí eu falei assim pensei eu vou servir a Deus então ele é bem maior do que qualquer um então aí a gente começou com três pessoas eu, Evandro, a Laís aí a gente começou no grupo de acólito e hoje já são 25 acólitos então quer dizer cresceu muito você vê como a força dele impera perante os adolescentes ele adora juventude vixe, juventude para ele ele considera a gente como filho e o Padre Luíde é o verdadeiro significado da palavra pai Implantado há cerca de um ano também pelo Padre Luíde o projeto Cáritas veio ajudar os menos favorecidos o projeto funciona nas dependências da escola e é desenvolvido por votatários isso, o Padre Luíde em março de 2003 ele criou a Cáritas Salesiana que era a Satuba e nós como voluntárias estamos aqui dando essa assessoria para ele nós prestamos atendimento aos carentes nós fornecemos diariamente cesta básica às pessoas que não tem condição que não tem moradia então nós prestamos esse atendimento não só com alimentos mas também com roupas medicamentos alguns que nós conseguimos nós atendemos e além disso também nós prestamos assim o atendimento de conversar com eles de ouvir sabe as dificuldades deles e sempre estar assim à disposição deles aqui a visão arrojada do Padre Luíde Fávero deu novo estímulo às faculdades e a toda a comunidade salesiana de Aracatuba trabalho que ultrapassa os limites da escola e repercute em nossa sociedade levando educação plena para nossos jovens e oportunidade para os cidadãos e eu precisava logicamente adquirir uma bolsa de estudo porque eu não tinha condições financeiras para arcar com as mensalidades e através dessa minha busca dessa bolsa eu tive o prazer de conhecer o Padre Luiz que atenciosamente me atendeu ficou preocupado com a minha situação e logicamente ele me ofereceu além da bolsa de 50% ele me ofereceu também um estágio remunerado numa empresa chamada S Computadores para você o que significa tudo isso? vitória conquista satisfação de realmente retomar tudo aquilo que no passado não tive oportunidade então essa oportunidade que eu estou tendo agora para mim é tudo na minha vida porque aos 50 anos fazer uma retomada dessa é um grande milagre nada mais do que o Padre Luiz vai estar neste milagre da minha vida é todo alimento de minha alma neste momento santo que alegria é te encontrar e te sentir tocando em mim me transformando aí foi as imagens dizem tudo quero aqui também nós parabéns ao Padre Luiz que nesta noite vai ser votado tenho certeza que por unionalidade o título de cidadão era santo benção ao Padre Luiz de Fábio e agradecer também a toda a comunidade os colaboradores deles e com uma palavra só Padre foi Deus que colocou você na nossa comunidade muito obrigado eu tinha emprestado cinco minutos do meu tempo são minutos e 54 segundos que eu reservo eu dispenso e o requerimento continua em discussão com a palavra o vereador Sidney Sinti ele dispõe de cinco minutos para fazer uso da tribuna em discussão voto de aplauso ao Padre Luiz de Favro transmissão salesiana o que dizer depois das imagens que nós vimos quase nada a acrescentar queria saudar senhor presidente senhoras vereadoras e senhores vereadores as pessoas aqui presentes saudar a você que como eu quando era menino aí há 50 anos atrás a gente passava pelo salesiano e via aquela molecada garbosa elegante de roupa caque toda orgulhosa de ser aluno do salesiano eu gosto sempre de voltar um pouco atrás para homenagear aqueles que começaram as coisas atrás para chegar no presente então eu quero aqui fazer uma homenagem àqueles que lá atrás quando era menino colocaram e confiaram na minha querida Arantatuba e fizeram essa maravilhosa escola que é o colégio salesiano colégio Dom Luiz Lasanha é a todos todos que passaram por lá a todos que foram funcionários professores alunos do salesiano as minhas homenagens para chegar agora neste que como disse o Batata que Deus nos mandou não cai uma folha de uma árvore se não for pelas mãos de Deus que Deus mandou para cá para a nossa querida Arantatuba esse padre jovem padre moço padre de coração padre que sabe ouvir que sabe ter a paciência de Jó que sabe amar que sabe abraçar que sabe dar abraços em todos que o cercam o padre Luiz de Fávero agora nós estamos discutindo um voto de aplauso e mais tarde vamos discutir padre a maior homenagem que pode prestar Arantatuba a um cidadão o senhor será hoje com certeza hábito muita certeza porque nós vemos no semblante de cada vereador a homenagem que o senhor vai receber hoje o de cidadão Arantatubense aí além de tudo o senhor já tem feito já além de tudo isso que o senhor tem feito o senhor vai virar nosso irmão Arantatubense o senhor vai Sainz do Perri no seu famoso livro O Pequeno Príncipe disse você é responsável pelo que cativa o senhor nos cativou e acho que foi cativado por nós também por todos nós é um casamento de Sainz do Perri você é responsável pelo que cativa e a partir de hoje quando votarmos esse título a partir de depois da manhã quando foi publicado esse título o senhor será o nosso irmão o mais novo irmão o padre Luiz de Fávelo esse que chegando já aumentou tudo melhorou tudo já já assumiu a UNA por 30 anos já está modificando tudo e eu tive a honra e o prazer como presidente da comissão de justiça do dia no dia que chegou aquele projeto eu me alegrei muito onde vocês do sağdorziano iriam dirigir a UNA por 30 anos a medida o meu parecer pela legalidade foi feito com uma alegria imensa, porque eu sei que a UNA está em boas mãos, em excelentes mãos, em mãos sérias, em mãos limpas, em mãos que farão daquela escola uma grande universidade. Também aqui homenageio aqueles que começaram a UNA lá atrás e que levaram a UNA até agora o professor Rui dos Santos Pinto Júnior, Rui dos Santos Pinto, pai do Júnior, que é dentista e que começou aquela obra e que agora vocês assumiram por 30 anos, que esta casa, por unanimidade dos seus vereadores, lhe transferiram. Por isso, eu que um dia eu não nasci aqui, padre, como o senhor também não nasceu aqui, porque ninguém pode escolher o lugar para nascer, mas pode escolher o lugar para viver e até às vezes o lugar para morrer. Da mesma forma que eu não nasci aqui, o senhor não nasceu, mas nós escolhemos aqui para viver e eu escolhi aqui para viver e até para morrer, porque alguém um dia lembrou-se de mim, dessa casa, um vereador já é falecido e essa casa me deu esse título, que ornamenta a minha casa, dentre outros títulos, dentre outros troféus que eu ganhei na minha carreira política, mas esse é o principal, esse é o principal, cidadão araçatubense. Isso aumenta a sua responsabilidade, isso aumenta o seu trabalho pela nossa cidade. Nós vamos plantar no seu peito uma palavra que o Adelino Moreira disse lá há vários anos atrás, o araçatubismo, que sem precisar implantá-lo, o senhor já implantou, já se auto-implantou o araçatubismo, porque o senhor ama essa terra, tanto quanto aqueles que aqui nasceram, tanto quanto aqueles que aqui trabalham, tanto quanto aqueles que aqui labutam. Parabéns, padre Luiz de Fábio. Seja bem-vindo. Esse lugar que o senhor está sentado é um lugar de honra dessa casa, que está marcado esse dia de hoje como um lugar de honra ao recebê-lo nessa idilidade. Todo o poder emana do povo e essa casa representa, padre, cento e tantos mil eleitores que escolheram esses 19 vereadores para representá-los. O senhor está aqui hoje dando a honra da sua presença e recebendo hoje este voto de aplauso e daqui a pouco vai receber a maior láurea que essa casa pode oferecer a alguém. O título de cidadão araçatubense. Muito obrigado. Continua em discussão agora com o vereador Tadami Kawata. Também dispõe de cinco minutos. Em discussão, o requerimento de aplauso ao padre salesiano Luiz de Fávaro. Senhor presidente, bem mais membro da mesa de diretora, vereadores, vereadores, público presente, é com enorme satisfação que hoje nós estamos votando. Agora o voto de aplauso requerido pelo vereador Gilberto Mantovani, o vereador Batata. E quero dizer que também nesta noite, como disse o Cinti, nós estaremos votando a maior honraria que o município concede a pessoas que não nasceram nessa tuba, mas que pelo destino vieram a nós e estão prestando um serviço que realmente nos envaidece. E dizer ao padre Luiz de Fávaro que, como ex-salisiano, estudei no colégio talisiano já há muito tempo, tempo do padre Mário Piratiero, padre Pedro Ferreira, e que todos os meus três filhos estudaram, fizeram o curso de ensino fundamental no colégio talisiano. Então é uma honra poder dizer à vossa excelência que esta casa nada mais está fazendo uma justiça, mas está sim votando este voto de aplauso, votando este requerimento do vereador Gilberto, também tenho a certeza, estará votando o título do cidadão astubense, tenho a certeza por unanimidade, para uma pessoa que realmente, neste pouco tempo de Araçatuba, tem mostrado desprendimento, tem mostrado dinamismo, tem mostrado a todos nós que veio Araçatuba, mandado por Deus, enviado por Deus, para que o nosso colégio talisiano pudesse seguir avante, seguir os ensinamentos de Dom Bosco, para que a população de Araçatuba seja uma população, acima de tudo, católica, acima de tudo, seguindo os ensinamentos de Deus, e tenha certeza, seguindo o caminho intelectual, e com, não só com a instalação das faculdades de enfermagem, de fisioterapia, próxima faculdade será direito, que vai ter o vestibular agora, oferecendo 150 vagas. O trabalho social que as faculdades talisiano prestam a Satuba, junto à UNA, e também junto ao projeto Cáritas, que está sendo executado nas faculdades talisiano. E, nesse fato, uma parte da vereadora Dival. Eu queria deixar registrado também, vereador Tadami, que, além de tudo isso aí, a comunidade Nossa Senhora da Guadalupe, lá no Lago Azul, vocês sabem que lá está sendo construída a igreja, e a comunidade preocupada em inaugurar a igreja, fazer o piso, adivinha quem foi lá e doou esse piso? O padre Luiz. Então, nós queremos agradecer por isso também, porque é um homem que realmente age. Entendeu? Eu queria agradecer, porque o pessoal está comentando aí tudo o que o padre fez, e eu queria deixar registrado também essa doação do piso que foi dado lá para a igreja Nossa Senhora do Guadalupe, no Lago Azul. Eu queria agradecer a parte do vereador Dival e dizer, para encerrar este pronunciamento, dizer que é a maior satisfação desta casa homenagear pessoas que realmente trabalham para a nossa cidade, pessoas que, no seu dia a dia, lutam para que a nossa comunidade possa receber melhorias, pessoas que possam ter em sua vida condições para que a criança, adolescente, que não tenha condições de cursar uma informática. O Sardesiano está aí oferecendo essa condição para que o jovem, a pessoa que não está inserida dentro do contexto da educação, ele não tem condições de pagar uma escola informática, o Sardesiano oferece todas essas condições à nossa comunidade. Parabéns, padre Luiz, e tenha certeza que, vossa excelência, nesta noite, será o mais novo cidadão assubense. Obrigado pela atenção. Obrigado, senhor presidente. E está presente também o professor André Luiz Ornelas, que é o vice-diretor das Faculdades Católicas Sardesianas. Obrigado, Andrézinho, pela sua presença. Também, entre tantos outros, que a gente não está nominado por causa do protocolo, a presença do Zé Arnaldo, antigo companheiro do doutor Nelson Caserta, professor Nelson Caserta, nós chamamos assim, aqui presente, realmente cidadão por natureza assatubense. Com a palavra, o vereador Clemente Cavazana, depois Durvalina Garcia. Excelentíssimo, senhor presidente, membros da mesa, Excelentíssimos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, reverendíssimo padre Luiz, é também de alta relevância que nós outros pudéssemos transmitir o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso calor e a nossa dedicação à sua reverendíssima pessoa. Acredite, pois, que eu fui um dos primeiros professores do Colégio Salesiano de Alasatuba. Ministrei a aula por oito anos naquela sua faculdade. Na época, trabalhava-se muito para que se tornasse uma faculdade de direito ou uma faculdade de ciência contábil. Eu, Juaribis Torquato, padre Luiz, senhor Chará, naquela época tentamos, mas não foi em vão, porque hoje o fruto está presente, e, através de sua pessoa, Arasatuba se engalana dentro do ensino educacional, social, moral e, acima de tudo, padre Luiz. Poucos falaram, mas eu vou dizer, um trabalho espiritual. Vossa Excelência espelha a palavra divina. Vossa Excelência não veio por acaso. Bem sabemos da sua cultura teológica. Sua cultura sociológica, psicológica e pedagógica. Lembro do seu currículo. Nós sabemos que, acima de tudo, há uma vertente divina na sua cabeça, no seu ser, que faz com que todos nós assumamos o elevado dever de cumprirmos com Deus toda essa tarefa benéfica que sua pessoa, sua reverendíssima atividade, vem colocando ao bem-estar de Arasatuba. Meu muito obrigado. Eu quero dizer, de coração, que eu saúdo, dentro desse voto do aplauso, como um seu aluno, mesmo sendo mais antigo do que o senhor. Obrigado. Continua em discussão, em discussão com a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Durvalina Garcia, que dispõe de cinco minutos. A professora discute o voto de aplauso ao padre Luíde Fávaro. Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, senhores vereadores, companheiras vereadoras, público presente nessa sessão, funcionários servidores da casa, salesianos presentes nessa sessão, e na figura do vice-diretor das faculdades, professor André Ornelas, que foi meu aluno, por sinal, não é, André? Quero cumprimentar a todos os salesianos presentes hoje nesta Casa de Leis. Padre Luíde, a bancada do Partido dos Trabalhadores, quer também cumprimentá-lo nessa oportunidade, e dizer que o senhor chegou de mansinho na nossa cidade, e conquistou a todos, realmente, pelo seu espírito empreendedor, pelo seu dinamismo, pela sua coragem de enfrentar dificuldades, e, acima de tudo, pelo seu compromisso com a cidade. E nós gostaríamos de dizer que a gente conhece bastante o trabalho da escola, porquanto também sou professora da casa há algum tempo, e sei de quanto a missão salesiana está presente no seio da nossa comunidade, da nossa sociedade. Todos nós sabemos do compromisso dessa missão com a educação, o compromisso sério, responsável, ético, na formação de nossas crianças, dos nossos jovens, e, porquê não dizer, de muitos adultos que ainda frequentam as escolas salesianas, principalmente a faculdade salesiana. E que nós sabemos também do importante trabalho social que a missão desenvolve, e a pessoa do Padre Luíde é importante porque deu dinamismo a esses projetos, criou-se outros projetos e ampliou, sobremaneiro, o trabalho social da missão, através do oratório, da Cáritas, o trabalho social que se desenvolve naquela região, atendendo famílias que, às vezes, não têm onde procurar um porto seguro, não têm onde procurar uma palavra amiga, não têm onde procurar alguém que dê atenção. Estão lá, então, os voluntários da Cáritas, que trabalham atendendo as pessoas mais pobres da comunidade. E por que não dizer da importância que têm as faculdades salesianas, enfim, a escola salesiana, o colégio também, não podemos esquecer, no seio da nossa sociedade, o trabalho que faz com os nossos alunos. Eu também tive meus filhos, assim como o professor Tadami, que estudaram todos na missão salesiana, já não estão mais, já estudam fora da nossa cidade, já não estão mais na nossa cidade, mas também passaram. E quem passa pela missão salesiana será sempre um salesiano. Será sempre um salesiano. Por aquilo que se desenvolve, por aquilo que se trabalha, pela preparação que se faz com essa criança, com esse adolescente, para a vida, porque a grande preocupação é formar o bom cristão e o honesto cidadão. Portanto, Padre Luiz, nesse momento, nós queremos também aproveitar a oportunidade e dizer que nós votaremos favorável a esse requerimento, reconhecendo o trabalho sério, empreendedor, ético, que o senhor vem fazendo à frente das faculdades salesianas. Nossos cumprimentos, portanto. Nós registramos, agradecemos, a presença da irmã Maria da Penha Cruz, irmã Dinada Silva, Benedito Felipe dos Santos. Elas são da Vila Betânia, entidade assistencial, e vieram prestigiar a votação do projeto que visa homenagear a saudosa Alice da Silva Prates. Esse projeto é de autoria das vereadoras Durvalina Gomes da Silva Garcia e da vereadora Elina Flor. Obrigado pelo privilégio de tê-los aqui conosco. Também aqui presente, a Rose Gravata, presidente da Cospuma, o professor Paulo Dutati, acompanhando ao vivo as transmissões da TV Câmara, canal 96, que será retransmitida amanhã a partir das 19 horas pelo canal aberto, canal 19. Presença também importantíssima aqui, nós registramos, do professor Sérgio Alves Pinto, que já vem vencendo o tempo e as proceras aí nas administrações, especificamente com o professor Silvio Venturoli ou com a professora Germínia Dulce Venturoli. Obrigado, professor Sérgio, pela presença. Carlos Alberto Stilin, jornalista também da Folha da Região. É um privilégio enorme tê-lo aqui conosco, acompanhando ao vivo esta sessão. Ninguém mais inscrito. Nós colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam. Como estão, está aprovado. Como esta presidência, esta mesa diretora, é bezeira de quebrar protocolo, a pedido do padre Luiz, eu submeto a apreciação de transformar essa sessão informal durante cinco minutos, que ele solicitou que gostaria muito de fazer um pronunciamento de agradecimentos favoráveis, também permaneçam como estão, aprovado. Portanto, transformada em sessão informal durante cinco minutos, com a palavra, o padre Salesiano, Luiz de Bávaro. Boa noite para todos. Eu tenho a impressão que estou atrapalhando a reunião de vocês. A vossa gentileza, o vosso carinho, parece que está esquecendo todo o íter que vocês têm que discutir. Então, eu peço desculpa, porque não era esta a minha intenção. Mas, realmente, me sinto em casa. Um poeta italiano, você sabe que sou italiano, nasci perto de Veneza, de gente humilde, pobre, que ensinaram para nós o grande valor do trabalho e o grande valor da fé. E um poeta diz, a pátria é lá onde se vive. A pátria é onde a gente vive. Então, esta é a minha pátria, a minha casa. São dois anos que eu estou aqui em Arasatuba, e Arasatuba me surpreendeu. Me surpreendeu, porque nunca eu pude fazer tanto, porque as coisas, a situação me provocou, porque encontrei acolhida, encontrei realmente pessoas que me ajudaram a enxergar rapidamente como se podia crescer. Eu li outro dia uma frase, dizem que um astro não dá um show. Para dar um show, precisam muitos astros. Eu quero homenagear, agradeço o voto de prazo que vocês me deram, motivado pelo vereador Mantovani. Agradeço também a menção. Vocês querem que eu seja cidadão aratubense? Realmente, eu acho que eu não mereço. É muito pouco tempo que eu estou aqui. Tem gente que merece muito mais do que eu. Mas aceito, porque eu acho que é honrada a congregação, a igreja, a sociedade, as faculdades. Mas isso revela realmente que me surpreendeu Arasatuba. Eu venho de Cuiabá. Cuiabá foram os anos mais felizes da minha vida. Eu pensei que depois de Cuiabá, eu nunca teria encontrado um povo assim, de tanto calor. E tenho que dizer que Arasatuba me surpreendeu. De maneira que eu fico feliz, senhor presidente, Dunga, senhores vereadores, senhoras vereadoras, deixe que eu também cumprimente os dois pastores vereadores que estão aqui. São dois, não? É dizer que quase toda segunda-feira eu assisto um pouquinho da vossa sessão através da televisão. Eu faço questão, uma meia hora de assistir. E achei muito interessante esta maneira realmente de fazer as leis de ajudar a administração da cidade através da televisão, através desta transparência. Queria também parabenizar pelo show que foi a festa dos três anos da TV Câmara. Eu falei em todas as igrejas, na São João, no Salesiano, onde elas têm missa, que eu tinha vindo aqui só para dar uma presença e depois ir embora, porque tinha muita coisa a fazer. Mas não consegui ir embora, porque foi interessantíssimo o que aconteceu aqui. O trabalho de vocês, vereadores, o trabalho de todos aqueles que trabalham na TV Câmara, os palestristas, as coisas que foram feitas, as coisas que aconteceram, o fato daquela funcionária, como se chama, Márcia? Sandra. Que conseguiu se comunicar com o filho lá em Portugal. Estas são as coisas realmente da vida. Diz Santo Tomás que acima do amor não existe mais nada, porque Deus é amor. E vocês conseguem realmente fazer com que conseguiram aquela festa, não somente ser uma festa bonita, mas fizeram com que fosse realmente um acontecimento de amor. A gente percebeu quanto amor que existe aqui dentro, quanta capacidade, quanta inteligência, com poucos recursos. O Chaim disse que vocês estão fazendo milagres. Então, tudo isso realmente me alegra, agradeço o carinho de vocês. eu acho que isso fortalece a mim, a fortalece a todos. Quero agradecer a todos aqueles que estão presentes, o colégio, as faculdades católicas salesianas, a comunidade Dom Bosco, a Cáritas, as comunidades, onde a resumir, domingo de manhã, Lago Azul, Cadeu Norcinte, Morado dos Nobres, a UNA. Realmente, se abriram os caminhos, eu sou somente um instrumento de Deus. A minha pessoa não tem muita importância. Mas, sem dúvida, que Deus fez grandes coisas. Através de mim e através de todas essas pessoas, também de vocês, porque me ajudaram. O prefeito me falou, dizem, os 30 anos que vocês concederam para a missão salesiana para a UNA, conseguiam a aprovação de todos. Dizem que é coisa que quase nunca acontece. Então, eu fiquei feliz porque, naturalmente, não é a minha pessoa que vale. É realmente a finalidade. A UNA está crescendo, estamos construindo as clínicas. Se vocês querem alguma notícia, as faculdades realmente estão crescendo de maneira surpreendente. Quando cheguei, tinha 500 alunos, três cursos. Hoje temos 11 cursos. estamos crescendo 1.300 alunos por ano. E por quatro anos, praticamente, não sai quase ninguém, porque estão entrando. Quer dizer que daqui a quatro anos, nós vamos ter seis, sete mil alunos das faculdades. Está em fase final, também, a aprovação da universidade, como centro universitário, universidade, juntamente com o salesiano de Lins. E o presidente da missão salesiana, ele falou, mas diz, deste jeito, tem que fazer outra universidade só em Araçatuba. Porque é realmente hoje a presença salesiana, a casa salesiana, que em toda a missão salesiana que compreende Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Noroeste de São Paulo, é a instituição que mais cresce. Então, é motivo para nos alegrar. Estou aqui para agradecer o carinho de vocês. Isto é muito importante. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Saiba que, todo dia, eu de manhã ando para fazer a minha caminhada e rezo o terço. Um mistério do terço, que é feito de um pai nosso, de Ave Marias, é feito pela cidade de Araçatuba e por aqueles que governam e vocês estão governando Araçatuba. Então, muito obrigado. Desculpe se eu atrapalhei o íter da vossa sessão. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam continuar realmente a fazer este trabalho bonito. E muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui à vossa disposição. Me ajudem, vamos nos ajudar para a grandeza de Araçatuba. e quero terminar dizendo, logo que cheguei, eu percebi que Araçatuba era uma grande cidade. É centro administrativo, é uma pequena capital. É por isso que eu acreditei. Eu percebi que realmente Araçatuba é um grande presente e um grande futuro. Deus abençoe Araçatuba e todos os vereadores, a Câmara Municipal de Araçatuba e todo o povo de Araçatuba. Muito obrigado. Obrigado. A manifestação só foi possível porque a sessão é informal. Quero esclarecer porque quando está dentro do projeto não é possível manifestação. Portanto, às vezes, porque a mesa permite é que a sessão estava em caráter informal. Reabrimos a sessão com da 20ª sessão ordinária do dia 14 de 6 de 2004. E estamos divisando a presença de todos os vereadores, por isso dispensamos a chamada nominal para a presença. E continuamos na leitura dos requerimentos de aplauso. Bonifácio Campané. Considerando que o senhor José Arnaldo Marques é vestido leiro da Igreja Dom Bosco há 25 anos, considerando que cabe ao poder legislativo reconhecer o trabalho das pessoas que contribuem para o engrandecimento da sociedade, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em ata do nosso trabalho legislativo um voto de aplauso ao senhor José Arnaldo Marques pelo brilhante trabalho social que realiza em nosso município e que desse nosso ato seja dado conhecimento ao homenageado. Sala das Sessões, 3 de junho de 2004, vereador Gilberto Mantovani. em discussão ninguém querendo manifestar melhor, desculpa o vereador Gilberto Mantovani um batata ele dispõe de 5 minutos para fazer uso da tribuna no voto de aplauso de sua autoria. Senhor presidente, essa casa hoje recebeu na verdade a benção de Deus e já o padre disse muito aqui o padre Luíde que o colégio é feito de muitos astros e hoje a gente também está aqui dando um voto de aplauso ao senhor José Arnaldo Marques pelos seus 25 anos junto ao Salesiano e foi feita uma matéria pela TV Câmara e eu gostaria de solicitar a cinegrafia dessa casa que pudesse passar essa matéria. Viver em uma cidade não é apenas um fato para algumas pessoas é uma questão de responsabilidade e de comprometimento e é isso que diferencia um simples habitante de um verdadeiro cidadão um exemplo deste tipo de comportamento é do gerente de compras José Arnaldo Marques membro atuante da igreja católica trabalha 25 anos como vice-tesoureiro na igreja Dom Bosco e é cooperador incansável de todas as obras realizadas pela instituição nós participamos juntos ele acha tempo para nós participarmos de todas as campanhas da fraternidade fazendo participando de orações em casa de família durante toda a campanha da fraternidade no tempo de Natal também acha tempo tempo da Páscoa e organiza ele é encarregado também de distribuir os alimentos e fazer cesta todo mês você faz uma cesta e distribui no Bom Divino em São José e também é um elemento que encontra tempo suficiente para fazer visita às doentes na firma onde ele trabalha lá também ele acha tempo para visitar todos os que foram empregados a firma continua participando as viúvas às vezes os empregados as famílias que perderam seus entes queridos ele acha tempo para fazer suas visitas e é um elemento ativo mesmo ele tem facilidade inclusive de expressão é mesmo ativo da igreja participa acha tempo para todo momento líder comunitário nato está sempre envolvido nas questões e necessidades de sua cidade principalmente da comunidade do Jardim Sereno quem convive com ele é testemunha do seu trabalho e dedicação ele inclusive foi um dos que permitiu e encabeçou o movimento para que se construísse uma praça praça do Walter Bini no Jardim Sereno onde ele mora e a igreja do Bosco é situada no Jardim Sereno ele participou também ativamente das atividades para que fosse recapeado recapeado não pavimentado o bairro Jardim Sereno ele lutou para que fosse também instalada energia elétrica no seu começo o trabalho do José Arnaldo envolve toda a família dele inclusive os filhos a esposa são muitos dedicados a igreja aos eventos a comunidade em geral além do trabalho que ele leva ao pessoal ele conseguiu trazer a família completa dentro da igreja e isso hoje em dia é uma coisa assim muito importante porque hoje a igreja tem que estar trazendo a família e todo o tempo toda a vida dele a família esteve presente dentro da igreja José Arnaldo parabéns por tudo que o senhor tem desenvolvido o senhor é uma pessoa muito responsável pelo que faz admiro muito a sua personalidade dentro e fora da igreja parabéns José Arnaldo meu filho nós te amamos muito 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 queremos que sempre continue esse filho que você é para nós por aí o filme e a gente fica muito grato e contente de poder ser o autor desse requerimento e dizer uma palavra continue como você é prestando serviço a nossa comunidade muito obrigado está aí também a presença do José Arnaldo aqui nos nossos meios emocionado mas a nossa felicidade a felicidade da TV Câmara da mesa diretora é realmente nós podemos aplaudir pessoas como José Arnaldo como Padre Luíde que presta serviços inestimáveis atendendo ao próximo é uma felicidade muito enorme a nossa TV Câmara fazendo a cidadania mostrando as pessoas que realmente gostam Amara Satuba e acima de tudo o próximo continua em discussão ninguém mais querendo manifestar o requerimento está em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado nós passamos agora aos requerimentos de informações oficiais já está em discussão portanto continua em discussão e já usaram da palavra as vereadoras Durvarina Garcia Edna Flor Edival Antônio dos Santos dispõe de dois minutos e continua com a palavra o vereador Edival Antônio dos Santos os requerimentos de autorias da vereadora Durvarina Garcia e Edna Flor dispensa os que forem favoráveis ninguém mais escrito permaneça como estão Edival dispensou aprovado considerando que a avenida José Ferreira Batista nas proximidades do imóvel 1536 apresenta o intenso tráfico de veículos com risco constante para comerciantes e moradores das proximidades considerando que no ano passado houve uma vítima fatal em decorrência de acidente de trânsito nesta via pública sendo que somente nesta semana aconteceram três graves acidentes considerando que os moradores solicitam a adoção de medidas pelo poder público voltadas para a solução do problema requeremos ouvido o plenário na forma regimental seja oficiado o senhor prefeito municipal para que no prazo legal informe a esse legislativo o seguinte consta do plano de obras do município a instalação de um redutor de velocidade na avenida José Ferreira Batista nas proximidades do imóvel número 1536 em caso positivo para quando está prevista a sua instalação sala das sessões 3 de junho de 2004 assinado vereador José Roberto e demais vereadores que subscrevem o requerimento o requerimento está em discussão e em discussão com o autor do projeto o vereador José Roberto ele dispõe de 5 minutos para berçar sobre o requerimento em pauta senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras público aqui presente e a você que acompanha na sua casa esta sessão eu fui procurado por uma pessoa que veio reclamar dos problemas que acontecem nessa avenida avenida José Ferreira Batista que é a continuação da rua do Fico devido muitos acidentes que tem ocorrido nessa localidade e essas pessoas estavam reclamando e pedindo a solução para que seja feito um estudo ali para ver se há possibilidade de colocar ali uma lombada eletrônica ou uma lombada normal para que possa amortizar a velocidade dos carros já que tem acontecido acidente gravíssimos então gostaria que a cinegrafia dessa câmara mostrasse o relato o depoimento de várias pessoas que estiveram no local e elas mesmas estão pedindo solicitando inclusive gostaria que nesse requerimento que o doutor Jorge que tem nos acompanhado tem atendido o nosso pedido tem visto o sofrimento das pessoas então que seja atendido esse pedido gostaria então que a cinegrafia mostrasse o local e as pessoas dando o seu depoimento movimento intenso velocidade confusão no trânsito é o que se vê neste trecho da avenida do Fico localizado entre as ruas Altino Arantes e Etienne de Barros Bahia é difícil atravessar aqui de carro quanto mais a pé quem mora ou trabalha neste local está acostumado a presenciar acidentes dificuldade é porque tem muito movimento e eles passam muito ligeiro quer dizer se tiver uma lombada aí passa devagar aí livra desses acidentes o senhor já presenciou algum acidente? já já uns par deles é constante acidente aqui semanalmente dois três acidentes né e inclusive o último dos últimos que nós tivemos fatais foi com uma funcionária nossa o marido veio buscar buscá-la e cruzou a rua do Fico o rapaz vinha com velocidade acima de 80 por hora e foi fatal o acidente infelizmente a gente percebe que até os pedestres também tem dificuldade de atravessar aqui né muita dificuldade em vista disso o pessoal não respeita a velocidade e fica impossível fica difícil essa travessia o vereador pastor José Roberto veio avaliar o problema de perto conversou com os moradores e ouviu suas reclamações eles querem que a prefeitura coloque um redutor de velocidade neste quarteirão o pedido já foi feito já entrei com o ofício já pedi não deram atenção não faz nada aqui não prefeitura de Aracatuba é negação é negação mesmo a gente como tem o comércio aqui no mercado eu fico muito preocupado porque é muita criança buscando as coisas senhora de idade senhor de idade então eu aqui dentro fico preocupado porque aqui aconteceu vários acidentes aqui em frente do mercado então está muito perigoso um grave acidente neste local marcou a vida desta costureira para sempre ela perdeu o marido há cerca de um ano ela faz um apelo e pede providências para que o mesmo não aconteça com outras famílias eu peço para as autoridades colocar alguma coisa que controle um pouco a velocidade porque o pessoal não respeita mesmo não respeita ciclista não respeita pedestre não tem condições tem que colocar alguma coisa mesmo para poder controlar isso então eu gostaria de solicitar ao senhor prefeito que tomasse essa providência eu tenho certeza doutor Jorge certamente o fará com urgência porque essas pessoas tem urgência eu agradeço senhor presidente a atenção de todos nesse exato momento encerramos o grande expediente e passamos ao pequeno expediente todo poder emana do povo emana do povo emana do povo Antes de iniciarmos o pequeno ex-presidente, eu cometi um lapso ainda, não coloquei o requerimento em votação, submeto agora, portanto, o último requerimento de aplausa em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. E dentro do pequeno expediente, o Cabo Claudino, o professor Cláudio Henrique da Silva e o Clemente Cabazana poderão falar por até 15 minutos, ou mesmo ceder 5 minutos do seu tempo a outro vereador. Começamos o pequeno expediente com o Cabo Claudino. Dispensa e 5 minutos para o vereador Mário Mardegã. Portanto, dentro do pequeno expediente, a palavra é cedida pelo Cabo Claudino ao vereador Mário Mardegã, que dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura de Arasatuba, telespectadores do Canal 96, TV Câmara. Eu quero agradecer o Cabo Claudino por ter me cedido 5 minutos para que eu possa falar e pedir desculpas ao povo de Arasatuba e região por não ter acontecido a quermesse do paraíso. Não foi falha da comissão, nem do paro com o padre Ergimiro, mas o tempo, até uma hora da tarde, estava chovendo e também o frio que aconteceu na noite. Então, com aquele frio, com aquela chuva, não dava para acontecer a grandiosa quermesse do paraíso, que nós estávamos esperando de 6 a 7 mil pessoas, porque nós já tínhamos assado 250 frangos, no qual nós vendemos até a hora da missa. O povo dali é bastante generoso. Então, eu venho pedir desculpa ao povo de Arasatuba e região, mas nós vamos fazer a nossa quermesse, se Deus quiser, sábado, dia 19, ali na rua, em frente à Igreja do Imaculado Coração de Maria, a grandiosa quermesse do paraíso, onde estará o bingo valendo na quina uma televisão e na carteira cheia uma moto, 2004, zero quilômetro. Também tem DDV, tem bicicleta, tem vários bingos. Então, a gente vem até essa tribuna convidar a população de Arasatuba e região para a grandiosa quermesse do paraíso, ali, do Imaculado Coração de Maria, sábado, dia 19, com chuva ou sem chuva, com frio ou calor, nós estaremos realizando a nossa quermesse. Se Deus quiser, o tempo vai estar limpo, vai estar o tempo propício para a grandiosa quermesse. Então, mais uma vez, vem essa tribuna convidar ao povo de Arasatuba e região para que compareça a sua família, porque ali é o lugar de família. E tenho certeza que vamos fazer a grandiosa quermesse, mais uma vez, ali da paróquia do Imaculado Coração de Maria, no bairro paraíso. Então, eu convido a todos, Arasatuba e região, que mais uma vez participem desta grandiosa quermesse. Se Deus quiser, será, mais uma vez, o segundo maior evento da nossa cidade. Então, a população está do convidado. Muito obrigado e agradeço, mais uma vez, o Cabo Claudino por eu poder falar um pouquinho da nossa quermesse. Continuamos agora com a palavra o professor e vereador Claudio Henrique da Silva, que dispõe de até 15 minutos para fazer uso da palavra dentro do pequeno expediente. Dentro do pequeno expediente, o vereador pode versar sobre o assunto que melhor lhe convier. Boa noite ao professor Osmar Hilário, aqui presente. Obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui conosco. Pois não, vereador e professor Claudio Henrique da Silva. Senhor presidente, Antônio Edivaldo Costa Dunga, membros da mesa, nobre vereadora, nobres vereadores, público presente nesta sessão. E você que está em casa nos ouvindo, nos assistindo. Senhor presidente, nesse espaço de 15 minutos que nós podemos versar sobre qualquer assunto, antes de começar isso, eu quero saudar e cumprimentar a presença do senhor Mário Ramos aqui no plenário, nas galerias aqui dessa casa, um dos pioneiros do bairro Alvorado, Mário Ramos, está aqui com sua esposa acompanhando a sessão e na pessoa dele cumprimento todas as pessoas que estão em casa nos ouvindo e nos assistindo. Senhor presidente, Antônio Edivaldo Costa, agora Mário Mardegan, que está em exercício. Nós fizemos uma comissão nessa Câmara Municipal, um projeto de resolução de minha autoria, para que o Ministério da Integração Nacional, que tem como ministro o Ciro Gomes, liberasse para nós aqui em Aracatuba 300 mil reais. É uma emenda que está aprovada pelo Congresso Nacional e se encontra contingenciada lá naquele ministério. E esse projeto de resolução, essa casa aprovou e o presidente nomeou o vereador Cabo Claudino Antônio Edivaldo Costa e esse vereador para fazer parte dessa comissão. E eu acredito que a semana que vem nós estaremos lá no Ministério da Integração Nacional para lutar para que o Ministério libere esses 300 mil reais que está no Ministério da Integração Nacional contingenciado. Esse dinheiro, senhor presidente, em exercício, é para canalização do Córrego Alvoradinha. Esta casa, as pessoas que estão presentes nessa sessão e todo o Aracatubense, tem acompanhado pela imprensa falada, escrita, os problemas que aquele córrego vem causando em 40 anos para aquela comunidade, é casa que inunda em época de chuvas, são casas que caem em época de chuvas e todo ano o mesmo problema. O senhor prefeito municipal Jorge Manu Neto mandou para essa casa no orçamento os 96 mil reais que foi a contrapartida exigida pelo Ministério da Integração Nacional e todos os vereadores aprovaram a Lei Diretriz Orçamentária com esses 96 mil e agora está faltando esses 300 mil reais para ser liberados nesse Ministério em Brasília para começar a primeira etapa da canalização daquele córrego. Todos os vereadores aqui dessa casa sabem, aquele córrego é um problema crônico que tem naquele bairro, aquele córrego, ele atrapalha a vida dos moradores que moram na rua Agnaldo Ferraz, que moram ali na rua Uruguaiana, perto da Agnaldo Ferraz, que moram ali nessa de Queiroz, na Florencia Abreu. Nós sabemos que quando há grande quantidade de chuvas, senhor presidente, o que acontece? As crianças saem da escola e ficam até com medo de passar por cima da ponte, que a água passa rente à ponte. As pessoas idosas ficam com medo também de atravessar aquela ponte da Uruguaiana, da Clóvis Bevilá, com a DS de Queiroz, pelas inundações que são causadas pelas chuvas naquele córrego Alvorada. E eu tenho certeza absoluta, já pedi para as vereadoras Edna Flor e Durvalina, que é do partido do governo, que está no governo, o presidente Lula, que elas articulassem junto com os deputados, ministros e senadores do PT, para que essa verba, esses 300 mil reais, mas nós não deixamos de receber essa verba porque é um terço daquela obra, senhor presidente. E essa obra é uma obra social, essa obra vai melhorar a qualidade de vida ainda mais daqueles moradores. É o anseio que aquela comunidade tem. O senhor Mário Ramos está aqui, é morador lá no bairro há 40 anos. O senhor Mário sabe. O problema que nós temos enfrentado com aquele córrego todos os anos é a necessidade da canalização e também, vereador Negirão, canalizando aquele córrego nós poderemos construir uma avenida, iluminar aquela avenida para que as pessoas, o bairro que tem mais hipertense diabético, é o bairro Alvorada, para que essas pessoas hipertensas e diabéticas que fazem as suas caminhadas possam usar essa avenida para fazer essas caminhadas. Então, senhor presidente, essa obra é uma obra muito importante para o bairro. Eu tenho certeza absoluta que as vereadoras Edna Floredo Urvalino estão intervindo para nós obtermos essa verba, para que Aracatuba não perca essa verba. E a semana que vem, nós, eu, presidente dessa casa e o Cabo Claudino, estamos indo ao Ministério da Integração Nacional para que o Ministério libere esses 300 mil reais para que nós possamos fazer a licitação e começar a fazer essa obra que equivale a um terço daquela obra. E também, senhor presidente, quero falar aqui do problema que todos os partidos políticos estão enfrentando agora nessa época de convenção, as convenções do dia 10 ao dia 30. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal abaixou aquela medida para reduzir 8 mil vereadores nas câmaras municipais dos 6.500 municípios brasileiros. Olha, senhor presidente, o problema é o seguinte, quando nós fizemos as filiações partidárias, que o prazo foi até o dia 30 de setembro do ano passado, todos os partidos fizeram suas filiações sabendo que Aracatuba, já contando que Aracatuba teria os 19 vereadores. Então, todas essas filiações, essas articulações com todos os partidos políticos foram feitas já fazendo uma análise que não seria mudada. Em 98, nós vimos a verticalização, que ia ter a verticalização, que nós íamos ter que votar no deputado, no senador do mesmo partido, etc. O Supremo Tribunal Federal deu essa medida de última hora, depois foi derrubado, voltaram atrás. E agora, olha a situação, nós temos aqui as vereadoras candidata a prefeita, Clarice Sandor Fata, Edna Flor, o prefeito municipal candidata a reeleição. Nós não sabemos, nós não estamos fazendo coligação na proporcional, porque não sabe se vai ser 12 vereadores ou 19 vereadores. Então, nós, automaticamente, estamos proibidos até de fazer as convenções municipais. É verdade, doutor Clemente Cavazana? Como que nós vamos fazer a coligação na proporcional, sendo que nós não sabemos se vai ser 12 vereadores ou 19? E eu acho que tem que ficar os 19? Eu acho que aquela PEC do Jefferson Campos tem que ser aprovada pelo Senado? Às vezes as pessoas falam, professor Cláudio, você vai falar isso, de ser 19 vereadores, você é contra a população, porque a população é a favor de 12. Só que, de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que diz o Supremo Tribunal Federal, doutor Clemente Cavazana, as câmaras municipais não vão economizar um centavo. De acordo com a PEC do Jefferson Campos, vai diminuir 3 mil e poucos vereadores e vai ter uma economia nas câmaras municipais de todo o país de 432 milhões de reais. Então, a medida do Supremo Tribunal Federal não vai economizar nada. O percentual que o prefeito vai mandar aqui para a Câmara será o mesmo. Vamos supor que essa tumba fica 12 vereadores, mas os recursos que a Prefeitura vai passar para a Câmara vai ser os mesmos para os 12 vereadores, para a Câmara consumir esses recursos. Agora, a outra medida do Jefferson Campos, além de diminuir 3 mil e poucos vereadores, as câmaras municipais vão ter uma economia no Brasil todo de 432 milhões de reais. Então, senhor presidente, eu acho que o Senado pecou de não ter votado já essa PEC e o Brasil inteiro, não é só o município de Aracatuba, o Brasil todo está nessa expectativa, é só assistir a TV Câmara, a TV Senado, os senadores e os deputados todos preocupados, querendo votar essa PEC, só que tem resistência de algumas lideranças políticas, por isso que essa PEC ainda não foi votada. E eu espero que seja votada logo e respeito às candidaturas à prefeita e respeito às candidaturas a vereadores. Porque nós temos agora, do dia 10 ao dia 30, para fazer as coligações e nós não sabemos quem vai coligar com quem. O PFL vai coligar com quem? Nós não sabemos. Está tudo indefinido isso. Todo mundo, o nosso PMDBista, Sérgio Bassalobro, que está aqui, que defende a ideia dos 12, só que nós estamos assim, Sérgio, nós não sabemos o que nós vamos fazer, porque de acordo com o que o Supremo Tribunal Federal soltou a resolução, são 12. E agora a votação está empacada no Senado, sem a votação, para que os vereadores façam as articulações, façam as alianças para disputar as eleições proporcionais e majoritárias. Eu cedo esses 3 minutos e 55 segundos. Seu presidente, já nobre o vereador Sidney Sint. Com a palavra, o vereador Sidney Sint, que tem 3 minutos e 50 segundos. Obrigado ao vereador Cláudio Henrique da Silva, pela sessão do tempo. Eu queria falar de um assunto aqui hoje, não sei se o tempo vai ser suficiente, mas eu quero falar de uma coisa que eu ouvi na semana passada da minha mulher, lá no Esquadrão da Vida. Você sabia que abraço cura? Vou repetir a pergunta. Você sabia que abraço, 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 cura? Lá no Esquadrão da Vida, que a minha mulher fundou há 13 anos e dirige até hoje, é presidente da casa, ela tem crianças, adolescentes e até alguns adultos. E é a primeira casa, a casa pioneira no combate direto aos dependentes de drogas. E sempre vem lá meninos, moços, moças, para conhecer a casa, saber quais são os segredos da casa de ter recuperado mais de 3 mil crianças, jovens, adolescentes, adultos, dessa praga que são as drogas, crack, cocaína, essas coisas todas aí. Eu, por acaso, nessas tantas vezes que ônibus da região inteira vem para lá, eu estava lá presente e eu ouvi a Conceição dando essa palestra para esses jovens. Ela foi perguntar a ela, mas, doutora Conceição, mas tem que ter algum segredo, porque é muito difícil o jovem largar das drogas. Esses jovens são naquele programa Agentes Jovem, lá de Peacatu. E ela respondeu a esses meninos que não é difícil assim, não. Que tem três coisinhas, três coisas para o que o jovem dependente químico de droga deixa droga. Primeiro é Jesus. Se não tiver Jesus na parada, não tem jeito. Segundo, é que a casa, o esquadrão na vida, não tem muro. Lá é vazio, lá é aberto. Não tem muro. Quando o jovem vê que não tem muro, vê ônibus passando, carro passando, gente passando, ele sabe que ele está ali para se recuperar e não vai. Que nem na Febem, que tem muro, cachorro, muro, metralhadora, está aberto, não tem... Se ele quiser deixar das drogas, o problema é da casa. Se ele quiser continuar, o problema é dele. Então, Jesus, a falta de muros e o terceiro item, abraço. Cada menino do esquadrão, ele é ensinado, porque ele não teve isso, e por isso ele foi para as drogas, a dar, no mínimo, cinco abraços por dia. Eles se abraçam, esses meninos que eram de rua, meninos que eram da marginalidade, que furtavam, que roubavam, que caíram nessa desgraça. Eles aprenderam a abraçar. Então, nesse tempo que o Claudinho me ofereceu, eu queria falar com você que está aí me assistindo. Comece a fazer essa experiência do abraço. Abrace mesmo. Sem dó, sem medo e sem piedade, mas bem forte. Transmita a sua alegria àquela pessoa que você vê na rua, embaixo da ponte, onde for. Se ele for, quem for, passe a fazer isso, o que faz em Esquadrão da Vida a partir de hoje, você verá que a tua vida vai mudar. O abraço. Dê, no mínimo, cinco abraços por dia. Saia a partir de agora que eu estou falando com você. Abrace o seu vizinho, o seu irmão, o seu filho, o seu pai, a sua irmã, aquele andarilho, aquele que está na rua, aquele que está aí jogado. E ele, se está jogado, alguma coisa tem. Faltou abraço para ele. Tem que ser errado, vereador. Então, faça o que o Esquadrão da Vida faz. E lá, no Esquadrão da Vida, dos meninos que chegaram lá, vários já se formaram em direito, tem ministro de psicologia, que já se formaram em propaganda e marketing, outro fazendo arquitetura, outro fazendo psicologia, teologia, e vieram da rua. Tem que ser errado, vereador. E eles aprenderam a fazer isso. Perdão, presidente, para me terminar. Eles dão, no mínimo, cinco abraços por dia. Coisas que eles não tiveram antes e fazem agora. Está aí a receita. Próximo, o vereador, que tem até 15 minutos de tribuna livre, Clemente Cavazana. E eu convido o presidente Antônio Divaldo Costa Dunga para reassumir os trabalhos. Sr. Presidente, nobres vereadores da mesa, serenquitos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, aqueles que nos ouçam e nos veem pela televisão. Eu teria hoje muitos assuntos a serem tratados com relação à legislatura da qual vem exercendo em Arasatuba. mas um motivo de alta relevância social e moral me faz com que eu, nesta data, nesta hora, nesta tribuna, posso, em nome da verdade e da justiça, em nome da honradez, da dignidade, da moralidade e responsabilidade de um homem, defendê-lo, independente de para isso ter procuração. venho aqui dizer do médico José Pinheiro D'Abreu. No dia 29, foi elaborado por ele uma carta e publicada só no dia 6 de junho do corrente ano. nesta carta, o nobre médico e secretário. Ele exigia que os senhores médicos tivessem uma ponderação e uma forma de tratamento aos munícipes de uma maneira que pudesse ser resolvida dentro da comarca de Arasatuba. dessa indagação. Realmente ocorre que toda a ordem judicial que ele vem recebendo ou vinha recebendo, ela vinha com o mandado de prisão caso não fosse por ele realmente cumprida. Agora, pergunta-se era necessário essa advertência? Porque, para mim, nada mais é do que uma advertência. Em razão disso, nós aqui nesta tribuna chegamos a dizer em uma das falas de uma nobre vereadora que nós, na defesa do secretário José Pinheiro de Abreu, nós achamos foi uma advertência o memorando dado por ele no jornal, por uma advertência à moralidade. e vamos dizer por quê? De acordo com o vereador, quer dizer, nós que falamos, alguns médicos receitam medicamentos não disponíveis e orientam o paciente a entrarem com medida judicial pela Secretaria do Estado para conseguirem o medicamento por ele desejado, não o medicamento pelo médico receitado. falamos isso naquele dia e terminamos dizendo que realmente o ciúme de um homem é um ciúme doentio. Em razão deste cargo, desta colocação, nós fomos, então, a campo e fomos saber se havia ou não razão para que houvesse essa advertência de que os médicos estavam transgredindo, os médicos, falo, não generalizando, os médicos que estavam transgredindo as normas e os remédios que haviam à disposição da população de Aracatuba. Encontrando-me com um dos funcionários daquela Secretaria, fez-me ele ver o seguinte, e o jornal da cidade lá esteve e comprovou, diz ele que é uma fábrica de liminares concedida pela Justiça de Aracatuba, causou um prejuízo de 350 mil aos cofres públicos entre maio de 2003 e maio de 2004. Essas informações estão realmente altamente comprovadas e nós, a critério do trabalho, da luta e da procura da verdade e da justiça e para que não se faça de maneira nenhuma do homem objeto de indignação sem merecimento, nós fomos saber em Locom o que é que estava ocorrendo. E lá, ouvimos uma funcionária e ela disse, só de pensar que há uma criança diabética cujas mães não têm dinheiro nem para comprar comida e têm grande posse conseguindo remédios de graça, a gente fica revoltada. diz outra funcionária da saúde que pediu para que não seja identificada em 40% das liminares de medicamento que poderiam ser substituídas em prejuízos das que vêm sendo dadas. Ora, 40% das liminares entraram 400 mandados de segurança neste último ano. diz por final, no último ano, a Secretaria pagou 459 mil com medicamentos, exames, produtos determinados pelos liminares. Se esse material fosse substituído por similares, similares, genéricos ou manipulados ou por outro padronizado existente na farmácia do município, nós economizaríamos 200 mil reais de remédio em favor e seria aplicado à população. Ainda naquele local tivemos a oportunidade e o privilégio de ficar manuseando os mandados de segurança. Ficamos observando o porquê dessas liminares, o porquê dessa forma rápida da pessoa conseguir o medicamento que ele quer e não o medicamento que na realidade seria o necessário. Achamos até médicos advogados que encaminhavam o cliente lá para a procuradoria para pedir o remédio que ele sabia que não tinha na repartição, mas fazia efeito igual o outro para que ele pedisse ao juiz. Então, diz aqui, no caso dos diabéticos, por exemplo, da saúde, no caso dos diabéticos, por exemplo, a saúde é obrigada a doar insulina Lantus de uma alta geração, cujo custo não sai por menos de 400 reais. A insulina padrão usada pelo município sai por apenas 11 reais, mas precisa ser aplicada quatro vezes durante o dia e a Lantus poderia ser aplicada uma vez durante o dia. Concordamos, se aplica mais vezes, mas se tem mais insulina para toda a população. Ocorre que os médicos já, no seu laudo, exigem essa insulina e na perícia que será feita, porque os doutores promotores já estão a campo, nós vamos provar que as insulinas, segundo os médicos, na verdade, ambas têm o mesmo efeito, só que uma tem mais aplicação, outra menos aplicação. Aí vem outros problemas ainda que nós vimos lá naqueles processos. Outra paciente que via três tipos de protetor de sol, até protetor de sol, entrou na justiça com mandato, protetor de sol. Outra, ainda, veja lá, diz o seguinte, há também uma paciente reivindicando um anticoncepcional injetável que impede a menstruação e não aceita o DIU, que é o dispositivo intrauterido, que tem a mesma utilidade. Então, até parafins menstrual foi conseguido em Aracatuba mandado de segurança como medida de urgência e necessidade para a saúde pública. Por fim, meus amigos, eu quero dizer que o médico José Pinheiro de Abreu teve coragem o que deveriam ter outros secretários de denunciarem as irregularidades que existem na sua secretaria. Se é que elas existem, não estou denunciando, porque foi sim corajoso. Não foi um homem que foi intimidado, foi um homem que foi no jornal, ah, mas ele fez uma ameaça. Ameaça, isso para leigo, que para mim é advertência. Essa que é advertência, não use o remédio que pode servir para 20 pessoas a uma pessoa. E mais, tem até um caso aqui de um advogado que já tem remédio para a família dele toda até o último dia de vida. E tem mais, há casos aqui que, ricos, para não ficarem na fila ou que tem condições financeiras mais ou menos. Então, eles procuram um médico, pedem um atestado, arrumam um advogado do Estado que é de graça e pedem que lhe seja dado em regime de urgência o determinado medicamento. Que a população que esteja me ouvindo fique sabendo. Uma medida judicial nesse sentido, com essas inverdades, essa impropriedade de medicamento, o juiz concede 24 horas para que o secretário compre o remédio e entregue sob pena dele ser preso, o secretário. Então, criou-se a Ressatur assim, uma indústria, uma indústria de laudos e de mandatos de segurança. Naquele dia anterior, peço um minuto, senhor presidente, na sessão anterior, eu clamei ao judiciário, pedi aos juízes que não concedessem liminar ao mandato de segurança. Uma população pode dizer, mas o que é liminar? Liminar é o pedido que chega na mão do juiz e o juiz lê e diz assim, defiro, cumpra-se em 24 horas. Eu estou pedindo ao juiz que diga assim, ouça-se o secretário da saúde em 24 horas sob as penas da lei, e sob a responsabilidade dele também, caso esse paciente venha a falecer, mas não comprar anticoncepcional, comprar outros artigos de maneira impopular, vergonhosamente, como foi feito aqui em Alasatuba, consumindo 345 mil reais no nosso orçamento. Aí, vamos continuar. Acabo Jardunga. Se saber, tinha um médico que realmente ele deu um diagnóstico e ele é um cirurgião plástico e ele pediu que fosse feito um exame do Torrino. Ele não entende nada disso. Ele veio que fosse consultado um médico do Torrino. Ele mandou, já ele, como cirurgião plástico, já mandou fazer um outro exame que não é do conhecimento dele. Outro caso tem aqui em que uma cidadã que reside em Guararapes foi a Ribeirão Preto, fez uma consulta, voltou a Guararapes e veio fazer o exame em Alasatuba. Por isso, senhores vereadores, eu me aprofundei, fui ver em loco, não admito, não vou admitir denúncia infundada e incomprovada. E aqui está ocorrendo isso. doutor José Pinheiro de Abreu, a cidade de Alasatuba se duvidar me procure. Se alguém quiser me processar o faça, mas é, ele é probo, honesto, competente, responsável e acima de tudo, olha, acima de tudo, presente em todas as horas necessárias. Em face disso, senhor presidente, senhores vereadores, quero deixar lavrado aqui o meu protesto contra essas inverdades com relação ao comportamento inadequado do nosso secretário. Foi um comportamento duro? Foi. Mas não poderia ser menos, porque tem que ser cumprido. Ah, mas foi perverso? Não. É uma advertência. Quem entende de CLT, está aí o Nilo que mexe com isso, isso é uma advertência. senhores não usem nenhum remédio que eu não tenha aqui, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas o que que acontece? O médico, já sabendo que, olha, tem dois tipos de remédio que eu não vou dizer o nome aqui, ele já indicava este medicamento, sabendo que não tem, e fala, vai lá, lá na Secretaria da Justiça, que lá ele requer de graça para o senhor um mandato de segurança, está aqui o documento também, e o senhor tem de porona, então não precisa comprar outro remédio, não. Vamos pegar o melhor que tem. Olha, senhores, tem uma coisa que nós precisamos entender. A Câmara de Aracetua é idônea, é uma Câmara que eu tenho respeito. Nós temos probabilidade, e nós aqui não podemos de maneira nenhuma, jamais, nos alicerçarmos em informação, porque, ah, mas foi uma determinação, só que a determinação dele, dele, José Pinheiro de Abreu, não era de pôr ninguém na rua, mas o juiz o colocava na cadeia, se ele não cumprisse. Ah, você quer que ele fica passando a mão nos lábios dos outros enquanto alguém o coloca dentro das gades com as orelhas fechadas? Teria que ser uma advertência, sim. E olha lá, meu querido José Pinheiro de Abreu, continue, continue com essa dignidade, mostre que você tem aquilo que a da setor precisa, homem de coragem, homem de qualidade, competente, honesto, provo e presente nos atos em que a saúde precisou e aqui está devidamente comprovado. Muito obrigado, seu presidente. Encerramos aqui o pequeno expediente e passamos a ordem do dia. Todo poder emana do povo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ordem do dia da 20ª sessão ordinária do dia 14 de junho de 2004. O primeiro item é a primeira discussão e votação do projeto de lei nº 077-2004 dos vereadores Dunga, Cabo Claudino, Dema, Demar Ferreira Pessoa e Gilberto Mantovani, da vereadora Clarice Andorfato, com a comissão de apoio também das vereadoras Durvalina Garcia e Edna Flora. Ordem, esse projeto de lei, ele dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal nº 5.459, barra 99. Explicando, esta lei, do dia 27 de abril de 99, em seu artigo 2º, dispõe que o Poder Executivo deve referendar o decreto do Executivo Municipal, que regulamente a legislação referente ao sistema de estacionamento rotativo, ou como você prefere, a área azul, o presente projeto de lei apresentado pela comissão especial constituída para analisar o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa rotativo, objetiva, retirar a obrigatoriedade do referendo. A comissão de justiça e redação exar a parecer pela maioria de seus membros pela legalidade. Solicitamos ao secretário Bonifácio Campanera a leitura dos pareceres. Salvo o melhor juízo, ocorre a competência concorrente em razão do que opino pela legalidade do projeto. Para a Satuba, 18 de maio de 2004, vereador Clemente Cavazana. Entendo que a competência para a alteração pretendida é do Poder Executivo. Sendo assim, opino pela ilegalidade do projeto. Vereador Edival Antônio dos Santos. Acompanho o parecer do relator pela legalidade do presente projeto de lei. Vereador Sidney Sinti, presidente da Comissão de Justiça. Pela Comissão de Assuntos Econômicos, a decisão da relatora, esta comissão exara parecer favorável ao projeto. Vereadora Edna Flor. Pela Comissão de Assuntos Econômicos, o vereador Arlindo Araújo e também favorável ao vereador Mário Mário Degã. Não há emendas. Não há emendas nesse projeto. Ele está em discussão. Com a palavra, a vereadora do PT, Edna Flor, que dispõe de até 10 minutos para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores que acompanhem a mesa, demais colegas vereadores, ilustres irmãs, irmã Dina e irmã Lina que nos visitam, demais pessoas que comparecem hoje à nossa Câmara, servidores e servidoras desta casa, munícipes que estejam nos acompanhando. Na verdade, esse projeto, ele é importante na medida em que a comissão formada, presidida pelo presidente também desta casa, pelo vereador Dunga, busca uma forma técnica de corrigir um defeito que havia no decreto anterior. Como foi lido hoje aqui pelo nosso secretário, o assessor jurídico e também a consultoria jurídica desta casa informam que, tecnicamente, não há necessidade de um decreto ser referendado. Ou, mais que isso, não é bom, não é juridicamente correto que um decreto passe por um referendo. Não há necessidade. O decreto é um ato do executivo e, portanto, cabe ao executivo fazer as alterações necessárias. Então, tecnicamente falando, o projeto é interessante porque visa a uma correção, como nós estamos dizendo, de ordem mais legal, de técnica jurídica mesmo. Agora, nós queremos aproveitar, senhor presidente, e dizer dos esforços que esta comissão teve, nós, a pedido de vossa excelência, companheira Durvalina e eu, acompanhamos o trabalho da comissão, foram várias e várias reuniões, porque, de um lado, havia essas questões de ordem técnica, mas, para o povo, não é muito isso que está contando, não. Na verdade, o que pesa na questão do sistema rotativo aqui de Aracetuba é uma série de questionamentos, questionamentos que vêm se sobrepondo desde 2001, quando nós aprovamos aqui nesta casa, na época havia um referendo, e nós referendamos aqui nesta casa, em 2001, um decreto que passou a cobrar de uma forma, na época, nós já dizíamos que era uma forma difícil até de se fazer a cobrança, porque todos se lembram daquele preço fragmentado, o horário de quatro em quatro minutos, qualquer pessoa tinha certeza que não ia funcionar, e não funcionou mesmo, era impossível, era impossível até controlar o relógio, era uma hora e quatro minutos, uma hora e oito, uma hora e doze, e a cada quatro minutos, havendo acréscimo no valor da tarifa, é uma coisa que realmente não nasceu para funcionar, de um lado isso. De outro lado, a insegurança que esse rotativo vem trazendo para as pessoas, o preço que é cobrado, nós fizemos também um levantamento de preços, na época, em cidades maiores até que Aracetuba, em cidades com maior fluxo de veículos no comércio, e nós verificamos que o preço de Aracetuba era o mais alto entre todas as cidades, consultamos Marília, Bauru, São José do Rio Preto, depois Catanduva, e nós verificamos que o preço era mais alto. Em São José do Rio Preto, por exemplo, era um real também, mas por duas horas de estacionamento, enquanto aqui, 70 centavos por uma hora, quando foi editado o decreto, agora um real também, porque já houve o acréscimo. Também não funcionaram os parquímetros, todos nós nos lembramos de que disseram que ia colocar os parquímetros, acabou não funcionando isso, e o decreto que ainda está em vigência faz referência aos parquímetros, então aquela questão do cartão inteligente, tudo isso foi abandonado porque não funcionou. E eu quero destacar aqui que não é em razão dos funcionários do rotativo, então as queixas não são com relação aos funcionários, porque eles fazem o possível, eles são deslocados para determinados trechos das nossas ruas e avenidas, e eles fazem o melhor possível. O problema é que a população não está contente com o serviço prestado pela empresa. Aliás, esse foi um questionamento que surgiu aqui, vários vereadores e vereadoras usaram essa tribuna para dizer por que é que uma empresa de São Paulo, com sede lá em Pinheiros, a empresa Vargas Catena, por que é que essa empresa tem que cuidar do sistema rotativo de Aracatuba? Por que não é uma entidade social? Uma empresa de Aracatuba ou um próprio fundo social administrando isso com entidades assistenciais do município. Então, realmente, há questionamentos de fundo com relação ao sistema rotativo de Aracatuba. Como se não bastasse, das cidades que pesquisamos, Aracatuba é a única onde se cobra o estacionamento de motos, de veículos, de motocicletas. Então, não há razão também para isso. E, só para comprovar que não é apenas a palavra dessas vereadoras ou de alguns vereadores aqui desta casa, foi feita uma enquete, uma pesquisa, que embora não tenha valor científico, ela é indicativa, ela traz indicadores do grau de descontentamento da população com o sistema rotativo em nossa cidade. E aí, a pesquisa feita, chegou ao seguinte resultado, nesta enquete, com relação à cobrança aos sábados. A enquete prendeu-se, a questão da cobrança aos sábados. 85% da nossa população desaprova a cobrança aos sábados. Lembrando que, aos sábados, algumas pessoas, inclusive da região, vêm para Aracatuba para fazer compras e muitas são surpreendidas com a cobrança do rotativo. Então, senhor presidente, nós queremos dizer que, de um lado, nós queremos cumprimentar a comissão pelo trabalho árduo que desempenhou, pela vontade de acertar, e eu sei que todos colaboraram, me lembro, inclusive, do Cabo Claudino buscando a legislação a respeito, vossa excelência, presidente, a vereadora Clarice também, enfim, todos os vereadores que se debruçaram sobre o assunto, buscaram uma forma de resolver. Mas acabamos esbarrando na competência do executivo. Então, penso que essas palavras, as palavras finais, que eu gostaria de deixar agora nessa tribuna, são neste sentido. É preciso que esse contrato seja revisto, senhor presidente. É preciso que nós modifiquemos o sistema de cobrança do rotativo em Aracatuba para que as pessoas não sejam tão penalizadas como tem sido. As pessoas não podem mais entrar numa loja, porque, se de repente, pegam uma fila no caixa ou no banco, elas têm que correr para o carro. Então, criou-se, na verdade, um temor, uma insegurança muito grande. Então, nós esperamos que esse contrato, na verdade, a nossa vontade é que esse contrato fosse revogado, para que nós pudéssemos, e revogado por quê? Porque muita coisa que está aqui não foi cumprida. Eu citei algumas delas, inclusive a do parquímetro. Então, o contrato, aqui há colegas advogados também, mas todos nós sabemos que o contrato, uma vez desobedecidas as cláusulas por uma parte, a outra pode denunciar o contrato, ou seja, pode pedir a sua revogação. E nós, na verdade, gostaríamos que ele fosse revogado, ainda nessa administração, para que nós tivéssemos uma forma melhor, uma forma mais atenciosa e mais barata, menos onerosa para a população, que não sacrificasse tanto o comércio de Aracatuba, como o sistema rotativo tem sacrificado. Apenas isso, senhor presidente, reserva o tempo, se for necessário. Continua em discussão. Tem um minuto e 17 de reserva de tempo a vereadora Edna Floro e continua com o vereador do PFL, Edivaldo Antônio dos Santos, que poderá falar até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. A vereadora Edna praticamente disse quase tudo aqui com relação ao rotativo. Eu sempre fui contra, sou contra esse rotativo. Eles realmente exploram as pessoas que vêm até o centro fazer compra, está prejudicando o comerciante. Nós entendemos também que esse rotativo, só pelo mau atendimento que eles fazem com relação à população, há pessoas de fora que vêm fazer compra aqui no centro, a falta de respeito que eles têm quando alguém, às vezes, estaciona um carro, fica ali 10, 15. Eu cheguei a ficar 20 minutos aqui na rua Oswaldo Cruz esperando uma pessoa do rotativo para poder aparecer, para colocar o cartão. Não apareceu ninguém, eu saí, entrei aqui na câmara, daí 10 minutos eu saí lá, estava a multinha lá. Só desse rotativo eu tenho três multas para pagar do ano passado por falta de gente para atender. É uma falta de respeito. A vereadora Edna disse aqui uma verdade. 80% da população dos comerciantes não concorda com esse trem. Eu gostaria também, vereadora, de estar votando a revogação dessas duas leis, que a lei 5.459 é 5.315. Entendo que poderia o prefeito tranquilamente revogar essa lei, porque é uma ordem de serviço que não está sendo feita, não está sendo prestado um bom serviço para a população. Dê isso, revoga essa lei, acaba que esse pessoal que está expor esse serviço aqui, senhor prefeito, e dá aí para dividir a cidade aí em três ou quatro zonas. Dá uma lá para a DEFA, outra região para a Polícia Menino, outra lá para o Esquadrão da Vida. Vamos dar esse dinheiro aí para as entidades que precisam de dinheiro, precisam de subvenção do município para se manter. Vamos fazer esse trem aí funcionar. E tenho certeza que vai ter bom senso das pessoas dessas entidades ou o próprio Fundo Social explorar isso aí. Eu quero dizer que a comissão eu entendo que a comissão deve ter feito um bom trabalho com relação a isso. Está fazendo uma modificação na lei, mas eu vou deixar registrado aqui que eu vou votar contra, porque eu entendo que nós temos que continuar referendando esse decreto, porque senão daqui a pouco esse pessoal vai querer vir com um aumento maior desse trem aí. E nós, vereadores, não teremos condições de discutir isso com a população. Senhor presidente, já me o tempo se for necessário. sete minutos e onze segundos. Eu convido o vereador Mário Mardegam para assumir a presidência por um momento para que nós possamos fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, que tem até dez minutos para discutir o projeto. Meu caro Mardegam, permita em seu nome saudar a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, em nome do Naldão, do Zulu, do Sambagoli, também o público presente. Nós formamos aí uma comissão devido às imensas reclamações, às infinitas reclamações da forma em que é conduzida a Zona Azul em nossa cidade. Zona Azul que já teve seus dias felizes. Às vezes o nego fala, mas quer tirar, acabar com a Zona Azul? Ninguém quer isso. Nós tivemos a Zona Azul aqui e tínhamos aí os mirim tomando conta. Os empregados continuarão. O que não pode e eu realmente não aceito é o seguinte, tudo o que acontece, ah, vão falar com os vereadores. Na hora de fazer a lei, é essa Câmara que aprova a lei. Agora, eu só quero discordar o seguinte, em todas as tarifas aumentadas, não precisou de referendo da Câmara. Subiu. E aqui está, foi feita a primeira lei e somente a primeira lei. E dessa lei, olha, a estruturação legal não passou por essa Câmara, certo? Da área azul. A efetiva operação de serviço não passou por essa Câmara, certo? Não passou os 10 reais cobrados, não passou por essa Câmara. A criação dos dias especiais que não tem nem praca indicativa, não passou por essa Câmara. Enfim, nada passou por essa Câmara, a não ser a criação da lei no tempo da professora Germínia Benturoli. Então, para que nós continuarmos carregando um ônus, uma culpa? Porque não é só isso. É comum se falar nos órgãos, ah, os vereadores que aprovou. Então, já se tira tudo de uma vez. Porque nós consultamos aqui, inclusive, a comissão, tinha o interesse de revogar o projeto. Então, nós consultamos o advogado da Câmara, um dos mais renomados juristas desse país. O Regulim, ele diz aqui, ele respondeu o seguinte, lemos todo o material remetido e, desde o primeiro momento, entendemos profundamente estranha a figura do referendo legislativo a decreto do Executivo. Trata-se de algo que, simplesmente, não faz sentido em direito constitucional ou administrativo. Por essa razão, é encontrado na prática corrente da administração pública. Com efeito, a ideia de a Câmara Municipal precisar reverendar um decreto do Executivo constitui o menos praticamente que aprovar um projeto de lei de iniciativa do Prefeito. E vai adiante. Então, tudo o que foi feito até hoje não passou por referendo dessa Câmara. Esses absurdos praticados, o Cabo Claudino consultou, não pensam, senhores, que nós ficamos aqui sem fazer nada. Nós juntamos em sete pessoas, depois tivemos apoio das vereadoras Ed, de Orvalina, fora a comissão. Estudamos um meio de revogar. Por que não revogamos? Porque o Regulinho disse, isso é do Executivo, vocês não conseguem revogar. Em maio do ano que vem, aí sim, acabe com isso e vai. O que conseguimos? Com a anuência do Prefeito Municipal, estivemos até ele, esse absurdo foi provado com um documento que veio pela comissão que é ilegal essa cobrança da taxa de R$ 10,00, que também não passou por referendo da Câmara. Então, veja bem, se é ilegal, o Prefeito assumiu que os atos sugeridos pela comissão seriam castados. Então, é uma grande vitória da comissão. A pessoa que estacionar vai apenas pagar o horário que ela ficou no local. O sábado, nós não referendamos o sábado as datas solenes, fracionamento, nós não referendemos nada daqui. Então, isso daí vai ter também que colocar a praca indicativa, como se multa um cidadão que vem de fora fazer compra, como se multa um contribuinte nessa casa, nessa cidade, e essa casa fica apenas olhando, estática, imprecisa? Não, senhores. Não queremos nós comungar com essa vergonha lastimável que aqui começou no tempo da Germínia Venturoli. Vamos falar de administração para não cair para nós. Eu quis, com esse referendo, fazer um pouco, já que nós não podemos revogar, fazer um pouco de clamor público que essa casa, acredito que os 19 vereadores, não comunga com essa fórmula esdrúxula que é comandado o rotativo de Aracatuba, que impinge ao cidadão, ao visitante de Aracatuba, goela abaixo, 10 reais de saída, que impinge uma multa que realmente poderia apenas ser de orientação de caráter preventivo. Faça uma pesquisa, quem aprova esse sistema vesturdo. Ora, senhores, estamos a favor de um rotativo em que a verba seja direcionada para o fundo social e que as casas sejam construídas em sua totalidade com dinheiro arrecadado no município, na região que aqui visitam. Não, nós não queremos que continue a mandarmos dinheiro para fora e a pegar a pena e tirar o dinheiro do funcionário e um absurdo da merreca, vamos chamar assim, uma expressão chula que o Cinti usa muito, para falar a linguagem do povo, uma merreca que é dada para os vereadores, que era dada para a Prefeitura Municipal de Aracatuba. E outra coisa fundamental também, existe um processo contra o rotativo na Prefeitura, o senhor sabe isso por quê? Porque quando viemos a essa tribuna, denunciamos que não estava existindo o repasse, como o comprovante está nos autos, não fizeram o repasse e após a voz nossa da Câmara, desses vereadores, aí sim, foram lá, sorrateiramente, depositaram o dinheirinho lá, ainda queriam não pagar o júri, a correção monetária, o prefeito entrou com um processo, está correndo um processo, então, eu acho que atingimos o objetivo e o pedido para referendar, para que não venham dizer que a Câmara faz parte desse jogo, referenda essa promiscuidade de trânsito que existe em Aracatuba e que parece que não encontra eco, mas encontra eco porque o prefeito disse que vai acabar com os 10 reais, disse para a comissão lá e nós esperamos e acreditamos na palavra do senhor prefeito municipal, disse também que vai sinalizar as placas indicativas porque não é possível uma pessoa chegar de fora, não é possível uma pessoa estacionar num dia que é feriado, que a loja, que o comércio está aberto e ser lá generosamente multado, não, não vamos fazer disso uma fábrica de multas de trânsito, é doutor que o país vive isso, mas não, vamos dar nós o exemplo, um exemplo sadio, um exemplo que vai subir, elevar o astral de Aracatuba, vamos deixar aqueles que usam, que se locomovem através de veículos automotores, pelo menos, o direito de ter um momento de paz enquanto fazem as suas compras, é por isso que eu peço para nós votarmos a favor desse referendo, para que sabe que essa Câmara Municipal não comunga com esse sistema rotativo que opera em Aracatuba, Obrigado. Próximo vereador, vereador Sidney Sinti, que tem até 10 minutos para discutir o projeto sobre rotativo, e eu convido o presidente Antônio Edivaldo Costa Aldunga para reassumir os trabalhos. Sr. Presidente, Sra. Vereador, Sra. Vereadores, eu deu o parecer pela legalidade porque acho que a competência concorrente, seguiu o parecer do relator que disse elegar o projeto. Isso não significa que, quanto ao mérito, eu devo acompanhar o projeto. não vou chorar de tristeza e nem rir de alegria se ele for aprovado ou rejeitado. Mas eu acho, eu acho, a minha opinião, é que se nós dermos, eu quero aqui tirar aqui o atual prefeito, o doutor Jorge, desse pacote, porque não foi ele que fez esse contrato. mas se nós dermos aí autonomia para o prefeito, para os prefeitos que vierem sozinhos definirem o que deve ser feito sem essa casa ser ouvida, essa casa muitas vezes erra, mas na maioria das vezes acerta. Aí eu não sei o que pode acontecer. Eu vejo aí uma tal de sanear que está ferrando o povo não foi feito pelo prefeito atual, mas aqui vem, amanhã, aí tem uns armários de esqueletos aí na prefeitura, e essa tal de sanear que eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, que aumenta a conta de água do contribuinte enormemente, e que nós aqui ficamos aqui, assistindo esse troço. Aí vem uma outra empresa chamada Geopran, que vende água para a prefeitura, vende água para o Daia. Também não sei quem foi que fez, não foi o atual prefeito, que fez esse troço lá para trás. Até o poço profundo, eu ouvi dizer, o poço lá do Jardim Ipanema, Dona Amélia, que eu furei quando era prefeito, que jorra lá milhões de litros de água, que sai de lá de baixo, e água pura, cristalina, que foi arrendado, arrendado aí para essa empresa. Eles pegaram e vendem o que é nosso para nós. Eu acho que essa casa se manifestou também. Aí vem aquele pepino lá atrás do Bic Banco, sei lá o quê, não sei o quê. A minha preocupação, o que eu repeti, às vezes a Câmara erra também, mas muitas vezes, e na maioria das vezes ela acerta. Porque a legítima representação popular é o legislativo. O poder legislativo é uma mescla de pessoas que vêm de todos os bairros da cidade, do centro, da onde, onde 300 pessoas se candidatam e a população elege. Eu acho que se ele, se estamos fazendo um bom serviço ou não, é a população que vai avaliar daqui a uns dias. Dia 3 de outubro ela vai avaliar. Mas eu não sei, é o que eu falei, não vou nem rir nem chorar se isso aqui for aprovado ou rejeitado, mas eu vou votar contra esse projeto, vou votar contra porque eu estou tirando do poder, todo o poder que emana do povo, eu acho que o poder legislativo ele tem mais, porque o vereador pega o cara do boteco, pega o cara da esquina, pega o cara no supermercado, pega o cara da rua, você consegue falar com o vereador. E o prefeito é só um. Não é? É só um. É mais difícil você ter acesso a ele. Mas o vereador não, você opina, você fala. Agora, eu gostaria, eu não sei, porque não, se fosse para acabar com esse troço que está aí, esse explosivo que está aí, vamos botar uma lei para acabar com isso aí? Poxa vida, vamos embora. Mas tem um contrato lá, feito lá. Tem um contrato que tem que ser obedecido e que os caras vão torcer para a prefeitura romper o contrato porque eles vão ganhar milhões da prefeitura e quem vai pagar é o caralho que está pagando a multa lá, que é absurdo. Eu mesmo tenho um monte de multas lá, desse negócio de rotativo que acabou com a cidade, virou o nosso comércio as moscas. Por quê? Porque você não consegue pagar, você vai numa loja, você estoura o prazo, você está multado, aí não sei o que lá, você vive na mão dos caras. E quem vem aqui do nosso comércio com o pé nunca mais volta. É voltativo. Por quê? Porque ele é multado. Então, eu vou pedir permissão aos colegas, vereadores, autores do projeto, eu vou votar contra esse projeto para quem sabe, quem sabe a gente possa opinar nessas coisas que acontecem nesses contratos que eu me referi. Me perdoem, os vereadores, eu disse mais uma vez a vontade de acertar, às vezes, e você, eu não estou compreendendo o direito, tirar a competência nossa da Câmara, que amanhã poderá ser totalmente diferente, eu não sei se nós não estamos aqui cortando, cortando um pedaço do nosso corpo, se não é um direito que nós temos que ser, usamos bem ou não, não sei, mas pelo menos nós temos esse direito. Eu rezei meu tempo, senhor presidente, para se necessário for votar da tribuna. Três minutos e quarenta e sete segundos, continuo em discussão com o vereador e professor Cláudio Henrique da Silva. Sr. Presidente, nobres vereadores da mesa, nobres vereadoras, público presente, eu quero aqui, Sr. Presidente, parabenizar Vossa Excelência como presidente dessa casa, Cabo Claudino, o Dema, o Ademar Ferreira Pessoa, o Gilberto Mantovani e a vereadora Clarice Guelph-Martin Andorfato, que não ficou dito aqui, Sr. Presidente, uma grande conquista que essa comissão teve e quero aqui parabenizar o trabalho de todos vocês, porque a empresa rotativa, de acordo com o relatório que está sendo feito aqui, que foi feito, eles estavam repassando um valor menor, vereador Sidney Sinti, um valor menor para a Prefeitura de julho de 2000, agosto de 2003, 58 mil, 459 reais e 25 centavos que eles estavam repassando esses valores a menor para a Prefeitura e graças à intervenção da comissão de vocês, além de vocês conseguirem todos os repasses atrasados no valor de 357 mil, 971 reais e 60 centavos, esse dinheiro proveniente do trabalho excelente dessa comissão que proporcionou a construção aí de mais de 30 casas para as pessoas carentes no nosso município de Aracatuba. Então, essa empresa realmente, o senhor prefeito, junto com a comissão, determinou que a fiscalização da Prefeitura desce de cima, vereador Cabo Claudino, dessa empresa e a fiscalização da Prefeitura fez a fiscalização e está aqui um documento que ela repassou no ano de 2000 até 2003, 58 mil 459 reais e 25 centavos no valor vereador Sidney Sinti, que já lhe concedo a parte, a menor do valor que eles tinham que repassar. Então, eles não estavam, senhor presidente, cumprindo com o contrato. Nós sabemos, vereador Sidney Sinti, que não foi o prefeito municipal Jorge Manoel Neto que fez esse contrato com essa empresa e nós queremos, temos que deixar registrado aqui e fazer justiça e também o senhor prefeito deu todas, toda liberdade, deu toda autoridade para que essa comissão agisse com essa empresa. Então, também, colocando a fiscalização da Prefeitura à disposição da comissão para que fizesse essa fiscalização. uma parte, vereador Sidney Sinti. Nobre vereador, eu queria fazer uma pergunta antes de contar com a minha parte. Vocês é a favor, pelo jeito, é a favor do rotativo, é isso? Não, eu sou contra o rotativo, senhor vereador. Porque você está defendendo aí porque os caras deviam e não pagavam, agora pagaram, cumpriram com a obrigação, porque é a obrigação dos caras. Está aí elogiando o que nós estamos discutindo aí. Eu estou elogiando, senhor vereador, a comissão, a atuação da comissão, o trabalho que a comissão teve, que foi por causa dessa comissão que eles começaram a pagar o que vigia no contrato. Mas é obrigação pagar. É obrigação, mas é isso. Não paga o que o cara na justiça, está com ferro nele. Agora, cumprida a obrigação, é favor? O que eu estou questionando é que esse projeto aí vai tirar da Câmara algum poder que ela poderia, não é que nós sempre acertamos, muitas vezes erramos também aqui, mas uma possível, uma possibilidade de mexer em alguma coisa. Agora, eu acho que se fizer uma pesquisa na cidade, não tem 80% que é conta, não é 100% que é conta esse troço aí. E eu estou pensando até que você é a favor. Não, não sou a favor. Senhor vereador Sidney Sinti, não sou a favor da cobrança desse rotativo, mas sou a favor, sim, que eles cumpram com a legislação vigente. Se esse contrato foi feito na administração anterior e no contrato rezava que eles tinham que pagar essa contrapartida para a Prefeitura, eles não estavam obedecendo. E foi a atuação dessa comissão que nós conseguimos que eles pagassem, que eles cumprissem o que estava no contrato. E nós sabemos, essa comissão fez um trabalho maravilhoso que para romper vereador Sidney Sinti, esse contrato, a Prefeitura ia dispor de muitos milhões de reais. Então, a empresa não estava cumprindo com as cláusulas contratuais, a comissão fez um trabalho maravilhoso e agora a empresa está cumprindo. Pagou aí 350 e poucos mil reais que nos proporcionou fazer algumas casas para as pessoas carentes do nosso município. Eu sou contra o rotativo e sou a favor que a empresa cumpra as cláusulas contratuais que foi feito esse projeto, não na administração do prefeito Jorge Manoel Neto. Aporte. Pois não, senhor presidente e presidente da comissão do rotativo. Eu gostaria que não está havendo entendimento. Eu vou pedir o adiamento por duas sessões porque a Câmara tem servido, nós temos servido de truão e de pândigo aqui. Os vereadores são pândigos porque o aumento não veio, a pração não veio, não tem referente de nada. Criou-se uma lei, foi feita por estação, então não serve de nada, nós não podemos fazer nada. Então eu vou pedir o adiamento justamente para que tudo isso que os senhores reclamam, o prefeito manda para a Câmara e nós referendo não. Só que você vai ver que vai ser inconstitucional isso daí. Então nós vamos pedir o adiamento disso daí para que não fale depois que a Edna fez uma posição aqui, os vereadores fazendo uma posição, na seguinte sessão, é, os vereadores aumentou o preço porque os vereadores não referendou, pode acontecer isso. Então vamos ver se nessas duas semanas também não foi remitido até hoje nada para essa Câmara. Coloca em votação, vereador Claudino? Então coloca em votação, mas a minha vontade pessoal era adiar por duas sessões e ver isso daí. Eu vou colocar em votação, continue professor Claudio. Senhor presidente, é só isso que eu tenho a dizer, reserve esse tempo se for necessário votar a tribuna. Três minutos e trinta segundos. Encerrou a discussão, tem a reserva de tempo. Vamos para a reserva de tempo. Vereador A Edna Flor, dispensa. Vereador Edival, dispensa. Vereador Cinti, tem três minutos e 47. não, 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 não. Não, não, não. Ah, se ele está, aqui vem e se ele. Pode, você tem tempo. Não, 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 não. Se tem um outro projeto, tem isso, né? Não, não. Não, não. A discussão está. A discussão está. Vai votar isso aqui. Vai votar. Não, não, vai colocar em discussão, Cinti. Sr. Presidente, é uma questão de ordem só. É, vai votar, vai dar outro problema. Sr. Presidente, apenas para colaborar, eu tenho um tempo de reserva. Eu quero colaborar com a mesa e com a Câmara, dispensando o tempo, mas também com a oportunidade de me reescrever se vier outro projeto diferente desse para casa. Porque se for o mesmo projeto que duas sessões, aí eu tenho cem minutos de novo. Correto. Sim, o seu tempo morre porque o projeto, Claudino, os vereadores estão pedindo para votar. Então, abre mão e pronto, dispensa. Vereador, professor Claudio, o projeto está em votação. Se que forem favoráveis, permaneça como estão, aprovado. Nós estamos. O professor Claudino, pede pela ordem, professor. Professor e cabo da Polícia Militar do Estado do Estado de São Paulo, Claudino Aparecido Coelho. Senhor presidente, a comissão, a comissão fez um pedido para obter um parecer de um jurista. E ele já acabou, veio para nós essa solução que é inconstitucional, que nós não podemos estar votando essa lei. Então, nós estamos repassando para o Executivo aquilo que é obrigação do Executivo. Se o senhor retirar o projeto hoje, se o prefeito mandar, a comissão do Justiça, com toda a certeza, ela vai votar o quê? Pela ilegalidade, porque o próprio justiça já disse que é inconstitucional, o que é ilegal. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que votar como está o projeto. Eu submeto, portanto, o adiamento por duas sessões que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Adiado por duas discussões. Vamos para... Pede pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Tenha ordem, senhora. Logo após a apreciação, a discussão e votação do segundo item, eu peço preferência para a votação do sétimo item da pauta. Submeto a apreciação do plenário a preferência do vereador Silvio Indigirão que após a votação do segundo item, seja dado preferência. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Tenha ordem, senhora. A excelência. Em conformidade com o artigo 159 do nosso Regimento Eterno, solicito preferência para o décimo segundo item após o sétimo. Portanto, após o sétimo, passamos para a preferência do vereador Tadami Kawata, que é a discussão única e votação do projeto de lei que concede o título de cidadão na Santubense ao padre Luíde Favro. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Portanto, vamos discutir agora o segundo item, primeira discussão e votação do projeto de lei nº 101, barra 2004, das vereadoras Durvalina Gomes da Silva Garcia e Edna Flora. Esse projeto das vereadoras do PT, ele autoriza a construção de monumento na Praça São Joaquim em homenagem à senhora Alice da Silva Prates. A Comissão de Justiça e Redação opina pela legalidade. Solicitamos ao secretário Bonifácio Campanera a leitura. Avo com a minha e seu relatório, apesar do departamento jurídico dizer que é ilegal o projeto, meu entendimento é que por ser autorizativo o PL é legal e além de ser meritório. Assinado o vereador Sidney Sinti, presidente da Comissão de Justiça e Redação, opino pela legalidade, vereador Clemente Cavazana, pela Comissão de Finanças e Orçamentos. Antes, eu gostaria de solicitar o parecer do cabo Claudino, Aparecido Coelho. É legal. Portanto, pela legalidade, agora sim, vamos para o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Teste parecer favorável pelo projeto, os vereadores Gilberto Mantovani, favorável ao projeto também, vereadora Clarice Martinha Dorfato, e é favorável o vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa. Não há emendas, por isso eu coloco o projeto em discussão. Tem a palavra a vereadora Dorvalina Garcia, Projeto que autoriza a construção de monumento na Praça São Joaquim, em homenagem à senhora Alice da Silva Prates. Senhor presidente, senhores vereadores, companheiras vereadoras, público ainda presente nessa sessão, pessoas que estejam acompanhando essa sessão pela TV Câmara. Gostaríamos de cumprimentar as irmãs de Iná, Maria da Penha, que nessa oportunidade representam a irmã Zaira, os voluntários o Dimas, o Benedito, que estão presentes também nessa sessão. Antes de iniciar a discussão desse projeto, nós gostaríamos de solicitar à TV Câmara que apresentasse um documentário que fala da homenageada em questão da dona Alice Prates. Filha de Ritinha e Jerôncio Silva Prates, Alice da Silva Prates nasceu em Araçatuba no dia 14 de outubro de 1915. Devido ao falecimento prematuro de seu pai, foi criada somente pela mãe. Essa realidade impôs muitas dificuldades à família e Alice teve que começar a trabalhar muito jovem. O talento para o magistério aflorou-se logo. O primeiro incentivo para seguir a carreira foi dado pela professora Carmélia de Camargo Melo Fonseca quando Alice cursava a quarta série primária. O início de sua experiência como professora deu-se aos 16 anos na escola Luiz Gama, substituindo a falta de outros mestres. Em seguida, lecionou para os descendentes de japoneses na região da primeira e segunda aliança. Devido a um problema de saúde enfrentado por sua mãe, retornou a Araçatuba para assisti-la. naquela época dedicou-se a continuar os estudos terminando o ginasial e posteriormente ingressando na escola normal no Instituto Manuel Pento da Cruz UIE. Formou-se em 1942 com a primeira turma de professores desse curso. Através de concurso público em 1945 foi lecionar na cidade de Lavínia na fazenda Nova Buenópolis sua primeira escola estadual. Após trabalhar em várias cidades da região retornou a Araçatuba onde passou a alfabetizar as crianças do bairro rural da Água Limpa. Muito respeitada e de competência reconhecida em 1948 efetiva-se como professora da escola estadual José Cândido onde trabalhou por 24 anos até aposentar-se em 1972. Sempre ativa participou de vários cursos e formou-se pedagoga aos 56 anos de idade. Após aposentar-se continuou a dar aulas particulares e desenvolver o assistencialismo. pertencente à Ordem Terceira de São Francisco desde 1946 Dona Alice sempre dedicou parte de seu tempo a ajudar seu semelhante sem esperar disso qualquer tipo de promoção pessoal. Ainda em 1960 participou da diretoria fundadora da creche Santa Clara de Assis e liderou campanha denominada Pão de Santo Antônio a qual consistia na doação de pães para portadores de tuberculose. Como decorrência de sua iniciativa foi fundada a Associação Pró-Tuberculose de Alaçatuba APTA que dentre muitos atendimentos assistenciais fornece mensalmente cestas básicas às pessoas tuberculosas. Entre outras obras beneméritas Dona Alice doou o terreno para a construção do dispensário São Francisco de Assis onde hoje está edificada a Capela Santa Rita de Cássia. Outro imóvel foi doado para a Associação de Valorização Integração e Dignidade do Doente de Aides à Vida bem como uma chácara para a instalação das entidades Alma Associação Lítero Musical de Alaçatuba e Arca Associação de Reinserção de Crianças e Adolescentes. O documentário era mais extenso e nesse pouco que a gente pôde ver ainda tem outras entidades que a Dona Alice também contribuiu que a Dona Alice também ajudou que é uma história de vida que emociona a todos. A cidade tem um carinho, a cidade reverencia a figura da Dona Alice e por essa doação ela poderia muito bem com o que tinha ter aproveitado, ter feito do patrimônio dela, ter levado uma vida diferente e não deixado nada para ninguém. Está certo? mas ela optou por ter uma vida simples, uma vida humilde e o que ela possuía ela se preocupou em ajudar, em deixar para que fosse destinado às entidades sociais e principalmente aquelas que atendem os mais pobres, os que têm doenças, os doentes. Então, eu acho que a imagem dela, a imagem que a gente tem quando fala o nome dela é essa imagem de uma pessoa que doou a sua vida, que doou o seu trabalho, que doou os seus bens sem pensar em si mesma, sem pensar em si própria. Doou sem esperar a recompensa. Doou pensando principalmente em ajudar os mais pobres, os doentes, os mais desprotegidos, os que mais precisam das outras pessoas. E nesse sentido é que nós apresentamos esse projeto que eu penso que é um projeto muito simples até e um projeto para o trabalho que ela desenvolveu no nosso município. Mas é uma forma dela ser lembrada pelas pessoas que passarem por ali. Como vocês viram, ela recebeu um título dessa Câmara, mas é um título que está guardado, é um título que está lá em algum lugar guardadinho, que o povo e a população de uma maneira geral não chegam a ver. mas um monumento dessa natureza toda a comunidade vai sempre lembrar do trabalho de Alice Prates e que ela e esse trabalho certamente que ela fez vai servir de exemplos para outras pessoas. Pois não, uma parte do vereador Sinecí. Professor de Valena, eu não vou usar a tribuna para a gente abreviar o tempo, mas agora eu quero parabenizar a vocês por lembrar dessa figura que tudo que se tiver por ela ainda é pouco na Alice Prates. Parabéns a vocês pela ideia e pela lembrança. E é nesse sentido que a gente gostaria de que os companheiros vereadores dessa casa reconhecessem a importância do trabalho. Todos aqueles que trabalham na área social sabem das dificuldades que é trabalhar principalmente com os mais sofridos, os mais pobres e ela certamente ajudou muitas entidades a sair nos momentos do sufoco, naquele momento mais difícil que a entidade estava ali às vezes até com problemas de sobrevivência, de subsistir, enfim, de se manter, ela intervinha naqueles momentos mais difíceis. Nesse sentido que a gente gostaria de que fosse feito essa homenagem à dona Alice Prates. Era isso, senhor presidente. Uma parte ao presidente Dunga. É para finalizar também, para amenizá-la pelo projeto e dizer por que a Praça São Joaquim. Porque lá realmente ela doou os terrenos onde a igreja, a capela, o dispensário, realmente a Praça São Joaquim tem um significado que lembra a presença da dona Alice, da professora Alice. E nós somos testemunhas daquela multidão que se agromela naquela praça devido, inclusive, às doações feita pela Alice Prates. Parabéns, realmente, meritório e Aracatuba, mais uma vez, através de suas vereadoras, reconhece uma pessoa humilde, mas que empresta seu nome para uma localidade, com um monumento a uma praça onde hoje a concentração praticamente de toda Aracatuba religiosa nos dias de Santa Rita e nas manhãs de domingo, às noites de domingo e sábado da noite. Parabéns. Nós é que agradecemos a sua parte e a todos que nos ouviram com atenção. Ninguém mais inscrito. O projeto está em votação em Globo. Os favoráveis permaneçam. Como estão, está aprovado em primeira discussão o projeto de lei da Durvalina Garcia e da Edna Flor que autoriza a construção de monumento na Praça São Joaquim em homenagem à senhora Alice da Silva Prates. Vamos, pela preferência recrida pelo vereador Ney Giron discutir em discussão única o projeto de lei de 095 barra 2004 de autoria do vereador Antônio de Valdo Costa o Dunga. Ele declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo e Esportivo Sambagoli. Pela Comissão de Justiça e Redação os vereadores Clemente Cavazana e Sidney Sinti presidentes daram parecer pela legalidade. Solicitamos ao secretário Bonifácio Campanera a leitura dos pareceres. Opino pela legalidade do projeto vereador Clemente Cavazana acompanho o parecer do relator pela legalidade do projeto de lei vereador Sidney Sinti presidente da Comissão de Justiça. Solicitamos o parecer do cabo Claudino Aparecido Coelho pela legalidade pela legalidade O projeto está em discussão e eu convido o vereador Mário Mardegã para assumir a tribuna para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga para discutir o projeto de sua autoria. Eu venho aqui saudar o Grêmio Recreativo e Esportivo Sambagoli através do seu presidente o Reginaldo Camilo Neto o vice-presidente Marcel José Costa o primeiro secretário José Luiz Damasceno o segundo secretário Marcos Roberto da Silva o tesoureiro Ednilson Nunes do Nascimento o segundo tesoureiro Paulo Nunes do Nascimento o diretor de Esportes William Anderline dos Santos e o membro do Conselho o Douglas Mariano. Eu só vim falar porque quando se fala em Sambagoli dá um aspecto assim de farra mas uma faixa ali atrás família Sambagoli retrata realmente o espírito a união que norteia esse grupo eu nos conhecia o Giron inclusive teve afinidade com esse grupo já há vários anos eu apenas conheci agora recentemente e eu diria para todos vocês que estão nos ouvindo nos escutando aos nobres pares dessa casa o trabalho social que é feito por esse grupo realmente infelizmente não é divulgado é um grupo em que prioriza a família as reuniões que eu tive a felicidade de participar uma reunião e sexta-feira houve um jantar de confraternização no multichope estava eu o prefeito o Giron nós tivemos principalmente eu que não conhecia esse grupo a felicidade de se ver uma união que realmente eu não compararia a torcida do Corinthians da Gavião da Fiel que o Ronaldo é corintiano Zulu eu não sei porque lá às vezes tem os deslizes e esse grupo e esse grupo não existe deles para não dizer que o Dunga está falando isso aquilo eu apenas aprendi admirado pelo valor em que eles colocam a família em primeiro lugar a esposa os filhos né Giron participa de tudo eu só vou dar um exemplo para não ser longo não demorar um exemplo que eu vou dar entre muitos outros que são feitos aí por mês e eles fazem sem dizer a quem há tempos atrás furtaram um veículo de um deles essa família reúne aí 300, 400 pessoas você sabe o que eles fizeram? eles fizeram um jantar e compraram o carro para a pessoa e doaram o carro existe uma pessoa doente eles se reuniram fazem confraternização e atende nunca nós vimos o Naldão né Giron você que é mais ligado o pessoal do Samba agora e vindo aqui pedir cerveja pedir carne pedir churrasco vimos apenas voltado para o social e realmente o que me encantou é que no mundo de hoje nós não vemos tanta união um grupo tão unido como este não vimos eu nunca vi isso daí digo até que tinha torcida do AEC eu fui presidente digo até de outros sindicatos que eu pertenci mas realmente fala a família fala a alma fala a sinceridade de pessoas praticamente todas empregadas e quando alguma tem um problema ele soluciona esse problema o Naldão trabalha na Nestre há mais de 10 anos o Luna protege eu falo mais esses dois nomes que os únicos dois nomes que eu conheço mas sei realmente que essa família é íntegra que essa família não batalha para o time que foi campeão no domingo passado não batalha pelo Samba Gole do Amaral do Cavaquinho que é do Samba Gole mas a família batalha pela família que está em descrença na atualidade e batalha pelo social com tantos outros exemplos que eu não vou dar para não demorar porque eu sei talvez que o Girão também pode dizer melhor do que eu a finalidade desse grupo dessa família Samba Gole que às vezes lembra da alegria do Samba da alegria do Gole da comoção do futebol para tirar a tristeza em que o mundo vive e ele faz parte dessa alegria da comoção de muita gente dessa irmandade que é o Samba Gole parabéns e obrigado pelo privilégio de tê-los conhecido próximo vereador que tem até 10 minutos para discutir o projeto Ney Girão a família Samba Gole e também Duga tem palmeirense e eu convido o presidente para reassumir os trabalhos senhor presidente vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga quero parabenizar pela iniciativa que talvez eu fiquei devendo que era pedir até desculpa eu que frequento o grupo ali não tive essa feliz ideia de declarar de utilidade pública mas você pode ter certeza não tem inveja não tem ciúmes não o importante é que está trabalhando por um grupo você definiu bem chegando e vendo a gente que conhece as pessoas que não quero nem nominar ali que a gente praticamente todos os dias a gente vê tem um Ayano ali o Denon que jogou na Aia foi jogador profissional que trabalha na TVI parece que trabalha ainda né Denon o Marcel enfim o palmeirense lá aquela morangona preta lá que é meu amigo e todos os dias o Zulu que é um palmeirense inclusive quem liga para ele no celular diz o seguinte aqui é o palmeirense Zulu então isso demonstra o espírito desse grupo a impressão que dá é que é um grupo que tem o Amaral do Cavaquinho o pessoal que faz o melhor samba da cidade o pessoal que se une em torno do futebol e começou no futebol mas através do futebol houve uma união uma integração muito grande e culmina com aquele tipo de festa que aconteceu lá na sexta-feira então quero saudar o presidente o Naldão enfim toda a família Samba Goli e eu tenho certeza que através da decretação de utilidade pública essa entidade que já presta importante serviço unindo-se em torno dos seus componentes com certeza poderá aí reivindicar quem sabe uma área ou seja aumentar o seu laço de prestação de serviço para o município então presidente parabéns pela iniciativa e parabéns a todos da família Samba Goli nós agradecemos aí portanto a palavra do vereador Ney Jirom também a família Samba Goli ninguém mais inscrito vamos para a votação projeto entra em votação em votação projeto em grupo os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão aprovado fica portanto aprovada em discussão única a votação do projeto de lei do vereador Dunga que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Esportivo Samba Goli vamos para o décimo segundo item discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 018 barra 2004 do vereador Tadami Kawata concede o título de cidadão araçatubense ao padre Luiz de Fávaro pelo diretor das faculdades católicas salesianas de Araçatuba pelos relevantes serviços prestados à comunidade araçatubense nas áreas educacional e social e antes de colocar o projeto em votação eu convido o vereador Mário Mardegão para assumir momentaneamente a presidência e continuar no projeto em que eu solicito ao secretário Manifácio Campanera a leitura dos pareceres a proposta comia este relatório para opinar pela legalidade do projeto e ainda parabenizar o autor pelo mérito do mesmo vereador Sidney Sinte presidente da comissão de justiça opino pela legalidade vereador Clemente Cavazana pela comissão de finanças e orçamentos favorável o projeto o vereador Gilberto Mantovani declara favorável o projeto a vereadora Clarice Martinho do Fato e também é favorável o projeto o vereador Dema Ademar Ferreira Pessoa não há emendas o projeto está em discussão ninguém quer discutir em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado é nominal é nominal solicito ao secretário Cláudio Henrique da Silva que faça a chamada nominal de votação do projeto Antônio Edivaldo Costa Dunga sim Arlindo Araújo sim Bonifácio Campaner sim Carlos Hernandes sim Clarice Guelf Martinho Adorfato sim Cabo Claudino sim professor Cláudio Henrique da Silva sim Clemente Cavazana sim Mário 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 Mardegã sim Ney Jirão sim Niliqueda sim Sidney Sinti sim Tadami Kawata sim senhor presidente 19 votos favoráveis Fica portanto aprovado em discussão única e votação projeto de decreto legislativo do vereador Tadami Kawata que concede o título de cidadão araçatubense ao padre Luiz de Fávero diretor das faculdades católicas salisianas de Araçatuba pelos relevantes serviços prestados à comunidade araçatubense nas áreas educacional e social terceiro item da pauta discussão única e votação do projeto de lei número 082 barra 2004 do executivo municipal autoriza a concessão de uso de área de terra localizada no parque industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado a empresa Ana Maria de Azevedo Araçatuba Mé microempresa a comissão de justiça e redações ar aparecer pela legalidade do projeto solicitamos ao secretário Bonifácio Cabaner que faça a leitura dos pareceres satisfeito as exigências formais minha competência é do executivo logo opino pela legalidade vereador Clemente Cavazana acompanho o parecer do relator pela legalidade vereador Dival Antônio dos Santos pela legalidade do projeto é o meu parecer vereador Sidney Sint presidente da comissão de justiça comissão de assuntos econômicos a decisão da relatora esta comissão exara parecer favorável vereadora Edna Flor pela comissão de assuntos econômicos é favorável vereador Arlindo Araújo e acompanho o parecer da presidente da comissão dos assuntos econômicos favorável ao projeto vereador Mário Mardegan a emenda solicitamos ao secretário Bonifácio Campanero que faça a leitura de emendas apresentadas ao projeto emenda aditiva entre as expressões funcionamento e plásticos constantes do artigo segundo do projeto de lei 082 barra 04 acrescenta a expressão de indústria de salas das sessões 14 de junho de 2004 assinado as vereadoras Durvalina Gomes da Silva Garcia e Edna Flor solicitamos o parecer da comissão de justiça e redação a emenda apresentada do presidente Sidney Sinti uma emenda apresentada as vereadoras Edna Flor e Durvalina Gomes da Silva Garcia senhor presidente a emenda é legal e ela colabora com o projeto é favorável né presidente solicitamos o parecer do vereador Cabo Claudino a emenda apresentada pela legalidade vereador Clemente Cavazana também pela legalidade o projeto e a emenda estão em discussão ninguém querendo discutir em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado quarto item discussão única e votação do projeto de lei número 083 barra 2004 do executivo municipal autoriza concessão de direito real de uso de área de terra localizado no distrito industrial Alexandre Biagi a empresa Viena Estofados Arassatuba Limitada microempresa a comissão de justiça e redação exara parecer pela legalidade do projeto solicitamos ao secretário Bonifácio Campaner que faça a leitura dos pareceres opina pela legalidade do projeto vereador Sidney Sinti presidente da comissão opina pela legalidade vereador Clemente Cavazana acompanha o parecer do relator pela legalidade do projeto vereador Edival Antônio dos Santos pela comissão de assuntos econômicos esta comissão exara parecer favorável decisão da relatora vereadora Edna Flor pela comissão de assuntos econômicos declaro favorável vereador Arlindo Araújo e o vereador Mário Mardegã não há emendas e o projeto está em discussão ninguém querendo discutir em votação os favoráveis permaneçam como estão aprovado quinto quinto item discussão única em votação do projeto de lei número 085 barra 2004 do executivo municipal altera o dispositivo da lei municipal número 4108 de 24 de fevereiro de 1994 a lei municipal número 4108 barra 94 autorizou concessão de direito real de uso de área de terra no parque industrial do porto fluvial de araçatuba firma José Alfredo Coelho microempresa destinado a instalação de indústria de construção de embarcação e oficina mecânica de reparos o presente projeto prorroga por 120 dias o prazo para formalização da estrutura pública em favor da empresa pela comissão de justiça e redação dos vereadores Sidney Sinti presidente Clemente Cavazana e zarar o parecer pela legalidade do projeto solicitamos ao secretário Bonifácio Capaner que faça a leitura dos pareceres acompanha o parecer da assessoria jurídica que opina pela legalidade vereador Sidney Sinti presidente da comissão de justiça opina pela legalidade vereador Clemente Cavazana comissão de assuntos econômicos decisão da relatura esta comissão exara parecer favorável vereadora Edna Flor parecer da comissão de assuntos sociais é favorável o projeto vereador Arlindo Araújo e também favorável o vereador Mário Mardegã não tem não há emendas e o projeto está em discussão com a palavra o vereador Edival Antônio dos Santos e eu convido o presidente Antônio Edivaldo Costa Dunga para reassumir os trabalhos senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores público presente nós estamos votando aqui hoje três projetos de lei que criam emprego em Aracetua uma empresa que está instalando um parque industrial que mexe com fabricação de prástico a outra a Viena Estofados que vai se instalar também no parque industrial e a outra empresa que já está instalada e nós estamos restabelecendo o prazo eu só vim a essa tribuna senhor presidente porque muita gente às vezes critica essa casa critica o poder executivo por não estar fazendo nada às vezes não está vindo empresa para essa tuba ninguém consegue trazer ninguém consegue fazer nada eu quero deixar registrado aqui que as pessoas que mais criticam às vezes não esclarece a população que é muito difícil trazer uma empresa para a cidade porque o município pode oferecer o que? o que nós estamos oferecendo hoje é o terreno às vezes a isenção do IPTU quando tem lei específica às vezes a isenção da água ou da rede de esgoto mas os demais tributos nós não podemos anistiar ou dar incentivo como por exemplo o ICMS o prefeito municipal nem essa casa pode dar anistia ou isenção do ICMS que a lei é do estado só o governo do estado pode dar esse tipo de incentivo o IPI com fins imposto de renda só o governo federal e gostaria de dizer senhor presidente muita gente diz que Aracatuba está perdendo muita empresa mas às vezes a própria mídia deixa de esclarecer a população que nós temos aí uma loja a rede bom demais está instalando a vereadora Clarice aí com a uma loja americana a Fertron lojas Colombo instalando em Aracatuba Copercito com mais de 50 empregados Araçá Peneus lá no Parque Industrial nós temos o grupo Passarela que se instalou aqui em Aracatuba com 200 300 de emprego todo mundo fala mas fechou o Pastorim fechou o Pastorim porque abriu o Passarela do lado nós temos a Cibra Par que instalou recentemente em Aracatuba é a rede bom demais nós temos aí também em ampliação a JN distribuidora da que foi lá para a antiga Cia Gesp um prédio que nós retomamos conseguimos retomar do governo do estado e está lá em crescimento com mais de 250 empregados com faturamento muito grande e com a contribuição de CMS para o município é muito grande nós às vezes somos questionados na questão também da criação de alguns empregos nós tivemos aí um esforço muito grande do prefeito municipal em trazer para a Satuba um projeto com a CDHU 500 e poucas casas 516 casas que queira ou não queira aquilo está gerando emprego nós temos nessa administração algumas criações de emprego como por exemplo 310 funcionários no PSF no programa de saúde de família nós tivemos aí contratado mais de 260 professores no município 70 dentistas nós tivemos aí contratado mais de 100 pessoas que trabalham na dengue descontrato de emergência mais de 60 pessoas então o município está fazendo alguma coisa assim nós na criação de empregos em Aracatuva portanto eu não podia deixar de vir nessa tribuna senhor presidente para dizer o seguinte que essa casa está votando hoje 3 projetos de lei que criam emprego e renda em Aracatuva este zezer meu tempo se for necessário senhor presidente 5 minutos e 37 segundos vossa excelência não tendo ninguém inscrito dispensa o tempo ninguém querendo discutir então o projeto está em votação em votação o projeto tem globos favoráveis permaneçam como estão está aprovado em discussão única o projeto de lei do executivo municipal que altera disposição da lei municipal número 4108 de 24 de fevereiro do ano da graça de 1994 vamos para o sexto item é a discussão única e votação do projeto de lei número 093 barra 2004 do executivo municipal autoriza o executivo municipal a receber em doação um microcomputador e periféricos da secretaria de ensino da saúde por meio da coordenação dos institutos de pesquisa a comissão de justiça e redação exara parecer pela legalidade senhor secretário o parecer das comissões é legal o projeto de lei assinado o vereador Sidney Sinti presidente da comissão opina pela legalidade do projeto o vereador Clemente Cavazana pela comissão de finanças e orçamento antes nós solicitamos o parecer do vereador cabo claudino pela comissão de justiça e redação é pela legalidade agora sim a comissão de finanças e orçamento é favorável o projeto o vereador Gilberto Mantovani e também declaro favorável o projeto vereadora Clarice Martinha Dorfato e favorável o projeto o vereador Dema o Ademar Ferreira Pessoa em discussão ninguém querendo manifestar está em votação o projeto em votação o projeto tem globos favoráveis permaneçam como estão aprovado portanto o projeto do executivo municipal que autoriza o executivo municipal a receber em doação um micro computador e peripéricos da Secretaria de Estado da Saúde por meio da coordenação dos institutos de pesquisa oitavo item é a discussão única do projeto de lei do vereador Ney Giron denomina José Ramos Fernando a estrada vicinal arte 260 pela comissão de justiça e redação os vereadores Ney Sinti e Clemente Cavazana exaram para ser pela legalidade como vota o cabo Claudino pela legalidade solicitamos agora o a leitura do vereador Bonifácio Campanera eu relato o legal o presente projeto vereador Sidney Sinti presidente da comissão opino pela legalidade vereador Clemente Cavazana não há emendas o projeto entra em discussão não havendo discussão o projeto está na sua fase de votação em votação o projeto em globos favoráveis permaneçam como estão está aprovado em discussão única o projeto de lei número 096 barra 2004 do vereador Ney Giron ele denomina José Ramos Fernandes a estrada vicinal arte 260 9º nono item é a discussão única do projeto de lei número 100 barra 2004 do vereador Demar Demar Ferreira Pessoa denomina Antônio Bueno de Camargo a rua 14 localizada no conjunto habitacional Elia Estefa a comissão de justiça e redação exara parecer favorável seu presidente e o vereador Clemente Cavazana e gostaríamos de ouvir o parecer do vereador Cabo Claudino também pela legalidade agora sim a leitura dos pareceres pelo secretário Bonifácio Campaner relato é legal o projeto vereador Sidney Sinti presidente da comissão opino pela legalidade vereador Clemente Cavazana o projeto está em discussão ninguém querendo discutir o projeto está em votação em votação o projeto em globo os que forem favoráveis permaneçam como estão fica portanto aprovado em discussão única o projeto do vereador Dema que denomina Antônio Bueno de Camargo a rua 14 localizada no conjunto habitacional Elias Estefa vamos para o 13º item da pauta discussão única votação do projeto de decreto legislativo número 010 barra 2004 dos vereadores Edival Antônio dos Santos e Luciano Gomes concede o título de cidadão araçantumense ao senhor Elvino Rodrigues da Silva Neto pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas social e religiosa a comissão de justiça e redação avisar aparecer pela legalidade Bonifácio Campanero solicitamos que faça a leitura dos pareceres avocam avocam a comissão avocam em relatório para opinar pela legalidade do presente projeto de lei que restabelece a vigência de decreto legislativo Sidney Sinti presidente da comissão pela legalidade do projeto vereador Mário Mardegã pela comissão de finanças e orçamento favorável ao projeto vereador Gilberto Mantovani favorável ao presente projeto vereadora Clarice Martins Dorfato favorável ao projeto Dema vereador Ademar Ferreira Pessoa o projeto está em discussão ninguém querendo manifestar em votação em votação o projeto em grupo solicitamos ao vereador e professora Claudio Henrique da Silva que faça a chamada nominal para a votação Antônio Edivaldo Costa Dunga eu voto sim sim Arlindo Araújo sim Bonifácio Campaner sim sim Carlos Hernandes sim Clarice Guilford de Andorfato sim Cabo Claudino sim professor Cláudio Henrique da Silva sim Clemente Cavazana sim Dema Demar Ferreira Pessoa sim Durvalina Gomes da Silva Garcia sim Edna Flor sim Edival Antônio dos Santos sim Gilberto Mantovani sim José Roberto sim Mário Mardegã sim Nilo Ikeda Sim Sim Nilo Ikeda Sidney Sinti Sim Sim Tadami Kawata Sim Senhor Presidente Senhor Presidente 19 votos favoráveis Fica portanto aprovado O décimo item Discussão única dos vereadores Edival Antônio dos Santos que concede o título de cidadão na estatubense ao senhor Elvino Rodrigues da Silva Neto Vamos para o décimo primeiro item Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 016 barra 2004 do vereador Clemente Cavazana Ele restabelece a vigência do decreto legislativo número 034 barra 2000 O decreto legislativo número 34 de 13 de novembro de 2000 explicando para os senhores concede o título de cidadão na estatubense ao senhor Jorge de Faria Maluli pelos relevantes serviços prestados ao município pela comissão de justiça e redação Os vereadores Sidney Sint e o presidente e o Mário Mardegã indicado em substituição ao autor do projeto exaram parecer pela legalidade Nós gostaríamos de ouvir o cabo Claudino Aparecido Coelho Opina pela legalidade Solicitamos agora do secretário desta casa Bonifácio Campaner a leitura dos respectivos pareceres das comissões A avó comi este relatório para opinar pela legalidade do presente projeto de lei que restabelece a vigência de decreto legislativo assinado o vereador Sidney Sint presidente da comissão pela legalidade do projeto declaro o vereador Mário Mardegã pela comissão de finanças e orçamentos favorável ao projeto o vereador Gilberto Mantovani favorável ao presente projeto vereadora Clarice Guelfi Martim do Fato favorável ao projeto o DEMA Ademar Ferreira pessoa não há emendas e o projeto está em discussão ninguém querendo discutir o projeto está em votação solicito ao meu amigo secretário desta casa professor Cláudio Henrique da Silva a chamada nominal para a votação desse projeto Antônio Edivaldo Costa Dunga eu voto sim sim Arlinda Araújo sim Bonifácio Campaner sim Carlos Hernandes sim Clarice Guelfi Martim Adorfato sim Cabo Claudina Aparecido Coelho sim professor Cláudio Henrique da Silva sim Clemente Cavazana sim DEMA Ademar Ferreira pessoa DEMA Ademar Ferreira pessoa ausente Durvalina Gomes da Silva Garcia sim Edna Flor Durvalina Gomes da Silva Garcia sim Edna Flor sim Edival Antônio dos Santos Edival Antônio dos Santos ausente Gilberto Mantovani sim José Roberto sim Mário Mardegã sim Ney Girom sim Niliqueda sim Sidney Sinti sim Tadami Kawata sim senhor presidente senhor presidente 17 votos favoráveis e dois vereadores estão ausentes do plenário em votação projeto em grobo ele já foi aprovado portanto fica restabelecido a vigência do decreto legislativo número 034 barra 2000 de autoria do vereador do senhor cremente cremente cabazana que concede o título de cidadão na santumense ao senhor Jorge de Faria Maluli pelos relevantes serviços prestado ao município esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária e não havendo nenhum vereador escrito para explicação pessoal encerramos a presente sessão convocando os senhores vereadores para a vigésima primeira sessão ordinária que será realizada em 21 de junho de 2004 segunda-feira próxima a partir das 19 horas ficam portanto os vereadores convocados também para a sessão solene de entrega de diploma de honra homérico ao senhor Mito Ixi pelos relevantes serviços prestados ao município nas áreas esportivas jornalística e social que será realizado nessa sexta feira 18 de junho de 2004 às 20 horas no projeto do vereador Negeirão no plenário desta câmara municipal invocando mais uma vez as bênçãos e a proteção de Deus despedimos de todos os senhores tenham todos uma boa noite e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri